Olá, boa tarde minhas amigas, meus amigos aqui do canal, é uma grande satisfação a gente estar de volta aqui em mais uma live dominical, hoje com dois grandes amigos, novamente o Paulo Gala, que é um agente honorário desse canal já, ele é praticamente um acionista dividido aqui comigo, o Elias Jabur também está aqui com a gente hoje, e a gente vai discutir o pensamento do Inácio Rangel, na verdade a gente vai fazer uma abertura, para a gente começar a discutir esse pensador super importante, muito subestimado ainda na nossa historiografia, inclusive no pensamento econômico como um todo, eu acho que a gente tem que explorá-lo muito mais, e nós talvez tenhamos aí mais tarde o professor José Márcio Rego, que infelizmente está com um probleminha de saúde, ficou indisposto, então ele vai aí tentar talvez dar uma, aparecer aqui para bater um papinho com a gente, se a situação dele permitir. Então, sem mais delongas, eu dou muito boas-vindas a todos e todas que estão nos assistindo aqui, uma boa, né, seja bem-vindo Paulo, Elias, a gente vai bater um papo aqui, bem descontraído, bem solto, sobre Inácio Rangel, e eu, para começar, vou colocar, a partir daquilo que a gente vem discutindo no canal, que é tão importante para o pensamento econômico, e o Rangel, ele tem muito isso, eu acho que isso, de certa maneira, inspira muito, eu, Paulo, Elias, que é a combinação de criatividade com ousadia, né, então o Rangel, ele não tinha medo de criar categorias novas, ele não tinha medo de, partindo da experiência concreta, o que ele vivia, o que ele percebia na realidade, traçar um esquema analítico que lhe fosse adequado para entender a dinâmica do capitalismo em suas dimensões mais diversas, e ele tem uma participação multidisciplinar, né, o Elias, que é geógrafo, também deve ter travado contato com o Rangel, ele tinha uma interação grande com os geógrafos, então é um pensador que está muito além das fronteiras do conhecimento impostas pela ciência econômica, né, se a gente puder chamar assim, e nesse sentido, o Rangel, ele tem pelo menos duas grandes contribuições que eu coloquei aqui na definição da live, que são a questão da dualidade básica como um quadro analítico para a gente entender a realidade brasileira e fazer uma interpretação de longo prazo, de longa onda aqui da nossa economia, e a teoria da inflação, que é uma teoria absolutamente original, muito inovadora, porque pega um elemento que eu e o Paulo tratamos muito, que é o poder de mercado, né, então o Rangel, ele olha para a economia brasileira e ele fala assim, olha, não dá para explicar a inflação só apenas com forças de oferta e demanda, a gente tem que entender a estrutura da economia e como que, entre aspas, né, os intermediários, pelo seu poder de monopólio, acabam, muitas vezes, ditando a dinâmica da inflação, e isso, de fato, naquele contexto, que depois a gente vai tratar com mais cuidado, né, do conflito entre monetaristas e estruturalistas, o Rangel chega lá no meio, né, do tiroteio, e todo mundo olha para ele e fala, mas que Frankenstein é esse aí, Rangel, né, uma teoria que não conversa com nenhuma delas, mas era uma teoria que efetivamente tinha uma base forte na realidade, eu, inclusive, escrevi um artigo recentemente com meu amigo Hugo Carcanholo, que a gente vai publicar, aliás, saiu no final do ano passado, sobre a teoria da inflação do Rangel, então, a gente tem pelo menos essas duas grandes contribuições, e o Elias, recentemente, né, se apropriou do Rangel integralmente, falou, ele é meu, ninguém mais agora usa, e eu vou pegar o Rangel e fazer o seguinte, eu vou pegar a teoria dele, da economia do projetamento, e eu vou explicar a China a partir desse arcabouço analítico, e aí o Elias sacudiu, né, toda a profissão do economista aqui no Brasil para discutir esse ponto, e começou a levar esse efeito lá para fora, tem tido, né, um sucesso muito grande em discutir a economia chinesa a partir desse arcabouço analítico do Rangel, então é com muita satisfação, com muita honra que a gente faz essa homenagem, esse grande mestre, que certamente vai ser apenas a primeira, então com isso eu dou as boas-vindas a todo mundo, e passo imediatamente a palavra para o Paulo. Olá gente, boa tarde, prazer estar aqui para conversar com os meus grandes amigos, André Roncalli, Elias, todos que nos assistem, mas mais, muito mais pelo brilhantismo deles do que pela amizade, né, porque realmente é um privilégio a gente poder discutir esse autor brasileiro, eu li bastante Rangel, mas confesso que eu li, faz quase 20 anos, né, adorei, mas obviamente que não estou na fronteira do pensamento como está o Elias e como está o André, que estão publicando papers, inclusive agora, né, recentemente, o do Elias aí, acho que eu não posso revelar ainda, né, Elias, tem vários aí que foram submetidos a journal, né, mas eu acho incrível, assim, que me chamou atenção desde sempre, quando eu li o Rangel, essa capacidade dele de pensar o Brasil, que é demais, que é algo que a gente valoriza muito, né, a gente tenta fugir dessa camisa de força, né, André, Elias, até brinquei lá no Twitter falando que o economista brasileiro tem dois tipos, né, aquele que quer publicar na América e falar um review e aquele que quer entender o mundo, e muitos dos economistas brasileiros acabam virando vítima disso, porque o cara tem que pesquisar temas americanos, temas dos Estados Unidos, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade, outros sim, fazendo justiça, né, procuram até. E falar nisso, né, Paulo, esse tweet pegou super bem, assim, né, as pessoas receberam, claro, não, é verdade, é verdade. Cara, esse tweet, eu não sei se o Elias viu, porque ele serviu muito a carapuça, cara, porque veio um monte de gente no tweet falando, não, não, eu publiquei na América do Review e me interessa pela realidade e tal, então pegou fundo, né, porque é aquela coisa do vestir a carapuça, né, eu estava fazendo um comentário genérico, vocês me conhecem, vocês sabem que eu penso assim, imagino que vocês tenham encontrado esses dois tipos de economista, mas o que é incrível, do Rangel, da criatividade, de pensar o Brasil, mas de pensar, de usar a economia como uma ferramenta de pensamento, né, porque os sistemas analíticos são sistemas que te ajudam a pensar o mundo, né, e é legal ver como o Rangel usa isso, ele tem um compromisso, vamos dizer assim, ferrenho com o Brasil e com a ideia, né, de entender o mundo e pra ele não existe um apego teórico, né, de falar, puta, eu preciso usar essa teoria, preciso usar aquela, preciso usar aquela outra, ele usa as teorias para entender o mundo, né, os sistemas analíticos são feitos para entender o mundo, os sistemas analíticos não são descrições da realidade que viram, vamos dizer assim, quase religiões em que você se apega, né, e acha que o mundo é descrito por aquele sistema analítico, o sistema analítico, ele nunca descreve o mundo, ele é uma ferramenta de pensamento, obviamente que vocês podem discordar de mim, mas na minha cabeça um sistema analítico é uma ferramenta de pensamento para você entender o mundo, e no Rangel você vê claramente isso, como ele vai combinando vários elementos, quinesianos, marxistas, e misturando aquilo, teoria da organização industrial, concentração de mercado, teorias de inflação, e ele constrói uma caixa de ferramentas riquíssimas, né, para entender especialmente o Brasil, né, então, eu acho demais a gente ter essa oportunidade aqui de conversar um pouco sobre essas ferramentas rangelianas, né, para entender o mundo com dois grandes economistas que estão usando isso para já, né, e pesquisando e publicando na fronteira sobre esse tema, então, vamos lá, prazer enorme estar aqui para conversar com vocês todos sobre esse tema, eu tenho várias perguntas na manga aqui que eu vou guardar para daqui a pouco. Maravilha, Paulo. Grande Elias, suas colocações iniciais, vamos lá, meu querido. Bem, eu primeiro agradecer estar com dois grandes amigos que se transformaram em mãos meus nos últimos meses, nesse ano em particular, que é o André e o Paulo, espero que o Zé Márcio Rego apareça aqui para também para dar uma contribuição, até porque ele teve uma convivência mais próxima com o Rangel mesmo, de fato, e por muitos anos, né, e dizer que também a mim, em particular, toca muito fundo essa coisa do Rangel, porque eu vou aqui já começar o debate, Paulo, se você me permitir, a forma como eu conheci o Rangel, eu tinha na época 18 anos de idade, ou seja, era um ultra radical de esquerda, de, como, como vocês devem imaginar, eu tô com 44, imagine eu com 18, né? E o Rangel, ele... Agora você é só radical, você não é mais ultra. Só radical, só radical. Só radical. Então, eu vi um debate na USP, que num dia foi o Furtado falar sobre Cepal, né? Já contei essa história várias vezes, vou contar de novo, um dia foi o Furtado falar, e outro dia foi o Rangel falar. E é evidente que o Rangel tinha dificuldade de falar, uma coisa que soou muito, que jogou muito contra ele ao longo do tempo, além dele ser maior do que os estruturalistas e os monetaristas, sob o ponto de vista particular, e isso levou ao ostracismo no país como o Brasil, é que ele falava muito mal, né? Tinha dificuldade de falar, né? Então, Furtado num dia, toda aquela pompa, toda aquelas... Eles cercaram por 15 professores pra receber o cara, aquela coisa, ele falou, fala muito bem, né? Falava muito bem. E outro dia foi o Rangel falar, aquela dificuldade toda, e eu, no meu ponto de vista, eu percebi entre os dois, quem era o gênio dos dois. Pra mim, o Rangel era o gênio. E eu percebi isso na fala dele, na entrelinha da fala dele, que eu não entendi muita coisa do que ele falou, mas eu tive esse, né? E fui falar com ele. Ele falou, ah, menino e tal, aparece no outro dia, em tal lugar pra gente conversar, mas aqui tem um professor aqui na faculdade que tá sempre comigo, que é o professor Amém. E foi dessa... Então, foi dessa forma que eu... E eu fui perguntar pra ele, quando eu falei com ele, falei, ó, e essa coisa do socialismo e tal? Ele falou, ó, veja bem o que ele falou. Eu sou marxista, leninista, até meu último fio de cabelo. Não vai ter revolução no Brasil tão cedo e quando tiver, estarei à frente dela, né? Então, acho que eu... Ou seja, ele falou, cara, as leis da... As leis da... Da sociedade, muitas vezes, elas... A nossa vontade não pauta as leis da sociedade, né? E eu acho que essa ideia, por exemplo, de pensar fora dos esquemas, fora das caixinhas e fora do... E fora do marxismo oficial, do keynesianismo oficial, do estruturalismo oficial, do monetarismo oficial, foi o que fez do Rangel, sob o ponto de vista particular, tanto o maior pensador brasileiro do século XX, quanto o marxista mais destacado que a América Latina criou na época dele. E também, eu acho que na década de 60, ele foi o maior economista do mundo, inclusive, né? Sobre também meu ponto de vista particular, ou seja, eu tô colocando algumas palavras, fazendo algumas hipéboles aqui, pra chamar atenção pro debate, né? Mas é isso, vamos lá. Maravilha, Elias. Eu vou, antes da gente entrar nos temas, eu vou fazer algumas sugestões de leitura aqui pro pessoal. O pessoal sempre me pede, né? Então, eu vou só centralizar aqui a minha câmera. A primeira delas que eu gostaria de sugerir é este livrinho pequeno, que ele é base no estudo em economia brasileira, da Beth Mindlin Laffer, planejamento no Brasil. Em particular, ele tem a discussão que o Celso Laffer faz sobre o plano de metas, é muito interessante do ponto de vista organizacional, e a apresentação da Beth Mindlin também é muito boa. O segundo que eu gostaria de indicar é este aqui, que o José Márcio Rego, né? Que infelizmente não pôde vir, vamos lá, pessoal, torcer aí pra ele poder aparecer aqui. E com o professor Armin Mamigonian, né? Acho que é assim que fala. Armin Mamigonian. Mamigonian. Eles escreveram esse... Na verdade, isso aqui é um retrato de uma... de um simpósio que eles fizeram em 94, né? Sobre o pensamento do Rangel. O Rangel deveria participar, mas ele faleceu antes. Acho que ele falece em março, né, Elias? E esse simpósio, ele ocorreu alguns meses depois. Então, foi uma grande tristeza pra todo mundo, porque seria a oportunidade de ele aparecer ali. Então, existe ali a compilação das palestras de vários autores que conhecem bastante o Rangel. Muito interessante. A gente vai falar um pouquinho desse livro. E o último que eu queria indicar é este, né? Inácio Rangel, um elogio à ousadia, que tem uma série de artigos do próprio Rangel, que ele publicava em várias revistas, em jornais. Vale muito a pena ler. É um livro muito bem feito, uma compilação muito interessante, que conta com a abertura do Luciano Coutinho e do José Antônio Pereira de Souza, ambos do BNDES à época. Então, feita essas dicas de leitura, depois eu posso deixar os nomes direitinho na descrição pra vocês, tá? Eu queria começar, se vocês me permitissem, com uma provocação, que tá inclusive neste livro aqui, que é feito, Elias, em cima da capacidade do Rangel, de teorizar, né? De uma maneira, vamos dizer assim, um tanto livre, né? E isso, por sua vez... Freestyle, freestyle. É, ele tinha, ele era bem solto, né? Na maneira de teorizar, e chamavam ele de artesão das ideias, né? Então, eu quero começar lendo um trecho aqui, Elias, que eu acho que você vai se identificar muito. O Elias, ele lê o Rangel com coração também, né, Elias? Porque o Rangel, ele tinha uma capacidade grande de penetrar aquilo que não era claro, né? Então, o Rangel dizia, o texto diz assim, o Rangel foi um artesão das ideias. Ele não só levantou novas questões, como deu novas respostas, deu novos conceitos. Por exemplo, um bom estudante, no início dos anos 70, se tivesse um bom conhecimento, lia Rangel e ficava doidinho. Aparentemente, não só nos anos 70, hein, Elias? Ficava doidinho, porque não encontrava correspondência, não encontrava também na obra nenhuma citação, nenhuma referência onde se apoiar. Como? No final do livro, não tem lista bibliográfica. Fica perdido porque é um monólogo. A obra de Rangel é uma obra muito solitária e não tem correspondência clara. Você tem que fazer sempre as mediações, tem que sempre fazer as relativizações. E aí, só para concluir, dizia, ele ia construindo uma teoria, utilizando conceitos que ele mesmo ia definir, ou se apropriando de conceitos que ele utilizava e considerava adequados, o que provoca uma imensa dificuldade para qualquer pessoa que tem uma formação acadêmica e que não tem paciência e humildade ao se deparar com o texto para entender a razão implícita do autor. As pessoas se confundem com as categorias utilizadas. No caso dos esquemas de dualidade, isso é uma coisa absolutamente presente. Elias, provocação para você aí, o que você acha? Eu vou te dar um exemplo do seguinte, o Rangel, ele tinha uma visão, primeiro que ele, quando falava de teoria econômica, ele dizia que cada teoria econômica, aliás, eu falo isso repetindo o Rangel, as teorias econômicas, elas refletem determinados modos de produção e suas, ou suas evoluções, né? Então, o liberalismo clássico, ele, ele, o Adam Smith e o Ricardo, eles espelhavam o capitalismo da época, da época X, o marxismo, da, de outro jeito, o keynesianismo, a economia humanitária de produção e assim sucessivamente. E isso para explicar o projetamento, que para ele seria o modo, o modo de produção que estava surgindo na União Soviética e no Ocidente, na Europa Ocidental, apesar da União Soviética ser a sua expressão maior, né? E ele usava o termo do seguinte, olha, existe o aspecto, a ciência econômica tem duas, tem duas linhas de evolução, uma nominal e a outra fenomenal. Isso aqui é Kant, claramente Kant. Só que quando você vai olhar essa coisa do nominal e fenomenal, o Rangel, ele transforma o Kant no Hegel, porque ele historiciza em cima de conceitos que não são historicizantes na sua forma original, ou seja, Kant, por exemplo, não tinha essa noção historicizante dos conceitos. Então, o nominal e fenomenal para o Kant era uma coisa, e o Rangel transforma isso em uma coisa completamente diferente em outra, né? Que é uma reguelinização do Immanuel Kant, ou seja, somente o Rangel faz uma loucura dessa, né? E a partir disso, e a partir disso, ele transforma o... Eu acho que ele provoca uma revolução na minha cabeça, nossa, porque nós estamos acostumados a ver a teoria econômica da seguinte forma, cada teoria é melhor, ela é, no máximo, a melhor representação de uma realidade já existente. Então, o Marx explicou uma realidade melhor que o que o Adam Smith e o Ricardo, o Keynes foi melhor que esse, que aquele, ou seja, não vê uma continuidade histórica entre os autores e as teorias. Nesse sentido, o Rangel nos contribui para que nós observemos com mais generosidade os nossos antecessores, né? Então, no meu assunto, pra mim, o Marx não era o anti Adam Smith, o anti Ricardo, ele é a superação do Adam Smith e do Ricardo, e assim sucessivamente, ou seja, ele dá uma possibilidade para que nós sejamos mais generosos com os nossos mestres, com os que vieram atrás da gente, que sem eles nós não existiríamos, né? E isso é muito bom para os jovens que são hoje, tem uma massa de jovens, assim, que se acham muito geniais e muito incompreendidos, né? Ou seja, então, eles... Existe aquela coisa do Harold de Bloom, da angústia da influência, as pessoas, elas aparecem, colocam as ideias na mesa e não falam de onde elas tiram as ideias, porque elas têm angústia de influência, elas têm medo de falar de quem as influenciou, né? E no caso aqui, o Rangel me dá a possibilidade do seguinte, olha, eu sou influenciado por todos esses caras aqui, ó, sem esses caras não terem existido, né? Enfim, ele via as coisas dessa forma, né? A angústia da influência, ela é até psíquica, né? Muita gente nem percebe isso, né? Que é uma meio, uma coisa de você matar o pai, né? Quase freudiano parricida, assim, né? Você quer matar o pai, que na verdade é a origem das suas, das suas ideias, né? Eu queria dar uma... O Paulo, você acha que o Rangel publicaria na American Economic Review? É, eu acho que ele, eu acho que ele, eu acho que ele iria infringir as duas cláusulas básicas, né? Que a número um é pensar o Brasil e a número dois é publicar sobre temas relevantes, né? Até porque eu preciso refazer a minha crítica, porque muita gente, de fato, me mandou vários papers que foram publicados na American Economic Review trataram de Brasil. Só que são coisas totalmente, não vou dizer que são irrelevantes, porque seria um desrespeito com o trabalho dessas pessoas, né? Obviamente que tudo, tudo que você faz, você acha que tem relevância, né? Mas, digamos que tem uma relevância menor, por assim dizer, né? Mas eu queria, eu queria aproveitar, vocês dois, pra, já tirando aqui as perguntas da minha manga, pra explorar alguns temas que eu acho que são muito legais pra entender o mundo hoje, né? E o legal da gente revisitar o Rangel é que, a meu ver, ele nos ajuda a entender o mundo hoje. O Brasil de 2020, a China de 2020, os Estados Unidos e tudo mais, né? E o primeiro tema que eu tenho realmente ficado fascinado, graças à má influência do Elias, é essa coisa do projetamento, né? Do papel que o governo, que o Estado tem em relação ao futuro. Eu vou colocar aqui algumas ideias na mesa e queria ver como vocês reagem, né? Inclusive, quando a gente estava gravando o curso da China, eu e Elias, a gente estava muito empolgado com essas ideias, eventualmente até escrever um paper, um texto, alguma coisa, eu imagino que o Elias já tenha isso, inclusive, escrito. Mas, da minha origem keynesiana, um dos grandes dramas de você pensar uma economia é você pensar o futuro, né? E um dos grandes problemas do setor privado, dos agentes privados, é que eles têm medo do futuro, né? Há um comportamento de defesa em relação ao futuro, especialmente os empresários, os consumidores menos, porque não dá para você comparar a decisão de comprar uma bicicleta com a decisão de construir uma fábrica, de desenvolver uma tecnologia, né? Então, a chamada incerteza keynesiana se aplica muito mais ao investimento, à construção do estoque de capital, desenvolvimento de tecnologias, do que, obviamente, é você casar ou comprar uma bicicleta, né? Que é uma decisão, apesar de que casar também envolve muita incerteza, né? Acho que vocês concordariam comigo em relação a isso. Mas o comprar uma bicicleta, eu acho que é relativamente simples. Então, a decisão de consumo, ela é muito menos relevante, e é assim, no pensamento do Rangel, do Keynes, de todo mundo. Agora, quando a gente fala de investimento ligado à tecnologia e formação bruta de capital, aí que reside o grande abacaxi, né? Por exemplo, no Brasil, hoje, a gente está na mínima histórica de investimento privado sobre PIB, né? Na era Lula e Dilma, a gente teve a máxima histórica dos últimos 20 anos de investimento sobre PIB, privado, não público. O público também é, né? E, a meu ver, o que explica o investimento na máxima histórica naquela época, olha aí, o Zé Márcio Rego apareceu aí, ó. Grande Zé Márcio Rego. Seja bem-vindo, mestre. Vou fazer uma interrupção aqui pra saudar o Zé Márcio Rego, que buscou forças lá na zona miasmática entre o fígado e o pulmão, é isso, Zé? Pra dar um oi aqui pra gente. Entre o fígado e a alma. Eu não podia, é um prazer enorme estar com vocês e rever o meu grande amigo Elias Jabur. Pedi desculpa, Elias, não passei bem? Eu acho que é gripe, eu acho que não é Covid, não. Mas também deu o desarranjo intestinal, imagina. Mas agora eu acho que... Agora mesmo você está falando diretamente do banheiro, não é isso? Não, 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 não. Eu acho que dá pra ficar aqui. O meu reteio era ficar aqui e ir pro banheiro toda hora, ia ser gripe. Apesar que o meu sobrenome é Rego, e eu tenho o Rebolho, Zé Márcio Rebolho e o Rego, ia ser um Rebolho no Rego, então ainda agora está superado. Elias, me perdoa, querido Elias, eu fiquei contentíssimo quando os meninos inventaram isso, eu fiquei contentíssimo, primeiro pelo Rangel e segundo por você. Eu acho que você está fazendo um trabalho excepcional, só você é capaz de retomar a enorme contribuição do Rangel, mas você consegue levar o Rangel, você faz um adjornamento e leva o Rangel pra frente, não é? Deixa eu só, Zé, aproveitar que eu vou... Não vou voltar na minha parte chata, daqui a pouco eu volto, porque realmente acho que é um tema legal, mas só aproveitando que você está aqui conosco e fica à vontade pra ir lá pro Gabinete Real de leitura quando você precisar, tá? Você pode entrar e sair e desligar tranquilo, mas se você puder dar algum relato pra gente da convivência com o Rangel, da pessoa, Rangel, que a gente estava falando aqui... Isso, Zé, até falei do teu livro. A gente já falou do livro e você, provavelmente, com certeza de nós três aqui é quem mais conheceu o Rangel pessoalmente, conviveu com ele, então se você puder falar alguma, alguma, enfim, história, contar um pouquinho pra gente isso, depois a gente volta na vaca fria, que são os temas chatos econômicos. Olha, eu acho que teve uma pessoa que teve até um contato maior do que eu tive, eu tive um contato grande, sim, com ele, mas um contato tão grande quanto o meu, mas uma dimensão temporal maior, foi o grande professor, tá vivo aí, graças a Deus, o geógrafo, Armin Mamigonian, que aliás, junto comigo organizamos este livro, né? Mas nos últimos dez anos da vida, nos últimos dez anos da vida do Rangel, eu tive o privilégio e a honra de me ter me tornado amigo dele. Ia ao Rio pra visitá-lo, ele quando vinha a São Paulo me visitava, enfim, tivemos uma estreita colaboração. Aliás, conheci através do Bressa Pereira, não é? Meu orientador, meu, meu, enfim, a pessoa que mais me influenciou e que dividimos cursos, interpretações sobre o Brasil durante vinte anos ainda. Vocês chegaram a fazer a, vocês não entrevistaram ele por conversas com economistas, não, né? Vocês fizeram o livro em homenagem a ele, que foi o pensamento. Não, quando nós fizemos, quando nós fizemos o livro, infelizmente ele já, já havia falecido. O Rangel, deixa eu dizer, inúmeras vezes eu levei ele pra falar pros alunos na PUC, né? O Rangel tinha, tinha um problema, uma mente brilhante, uma escrita maravilhosa, uma erudição, ele era fundamentalmente um autodidata, né? Leu profundamente Marx, leu profundamente Keynes, conhecia Schumpeter como ninguém, não é? E tinha a capacidade de pegar, nos diversos autores que ele dominava, ele tinha a capacidade de fazer, ele era um grande cozinheiro, né? Pegava os ingredientes e fazia uma, um prato excelente, quer dizer, e junto com a sua inteligência privilegiadíssima, né? Capacidade analítica. Agora, o Rangel tinha um problema, ele não era, eu não sei se vocês já, já exploraram isso, mas ele não era um grande expositor, né? Ele falava, ele falava baixo e falava pra dentro, né? Então ele não era um grande expositor. Pra vocês terem uma ideia, nas sete, seis ou sete, não, seis vezes que eu levei, a sétima eu levei também, mas era já um seminário. Mas nas seis vezes que eu levei em sala de aula, então o, 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 a classe cheia, os alunos iam devagarzinho saindo, 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 no final tinha três alunos ouvindo. Dois alunos. É, e ele não parava, ele não tinha problema, né? Não, 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 não. Era a qualidade, era a qualidade. É, não lezamos o pé lá. Ele ia, ele ia refletindo e, 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 e aquilo agradava a ele mesmo e tendo alguém ali olhando, eu tava ali olhando, entendendo, etc, e ir embora. Se os alunos soubessem, né? Se os alunos soubessem o que eles estavam perdendo, né? É, numa fala de uma hora, que tava previsto ele falar uma hora, ele não parava. Ele ia uma hora e cinquenta, se você não falava, professor, então vamos parar, vamos parar, você vê, tem só duas pessoas, enfim. Agora, ele teve, ele entrou, ele entrou num processo muito grande, o Furtado também, mas ele, de forma muito mais intensa, ele entrou no ostracismo, né? É, aliás, um duplo ostracismo. Ele era, temos que lembrar que ele teve uma participação importante no Izebe, não é? O Izebe, constituído em cinquenta e cinco, vindo de um grupo, do grupo do Helio Jaguaribe, não vamos falar das origens do Izebe, mas o Izebe teve um papel importantíssimo na produção teórica, na produção de projetos pro Brasil. E ele era o, era ou economista do Izebe, né? O Izebe tinha filósofos importantes, Roland Covizier, Álvaro Vieira Pinto, tinha um sociólogo mais importante sociólogo do Izebe, Alberto Guerreiro Ramos, o cientista político Helio Jaguaribe, né? E o historiador Nelson Werneck Sodré, e o economista lá de plantão, o economista do Izebe, Inácio Mourão Rangel. Aliás, tem textos maravilhosos do Guerreiro Ramos, elogiando, não é? O texto, dualidade básica da economia, o importante texto, dualidade básica da economia brasileira do Rangel, tem o prefácio, um prefácio maravilhoso do Guerreiro Ramos, né? Foi publicado. Aliás, é, ele vem nessa, a gente conversava naquela outra live, conversas com economistas brasileiros, com José Márcio Rego, da importância da interpretação nacionalista, né? Sim, sim. Se não me falha a memória das cinco principais interpretações sobre o Brasil, a Izebiana, ou nacionalismo Izebiano, se você quiser, estava decorada, principalmente no pensamento econômico do Rangel, né? Se puder falar um pouquinho disso, né? Era isso, né? Não, não, não só no Rangel, todos eles, né? Todos eles, um historiador, outro filósofo, outro cientista político, outro sociólogo, outro economista, o Rangel, mas todos eles eram fundamentalmente nacionalistas. Inclusive, o questionamento de uma eventual virada do Hélio Jaguaribe, no livro dele de 58, é que vai levar, não é, Elias? É que vai levar uma primeira ruptura no Izeb, não é? O Hélio Jaguaribe, que era o comandante em chefe e um dos fundadores, né? O Hélio Jaguaribe sai do Izeb. Aliás, é interessante, depois, quando os alunos estiverem ouvindo e as pessoas olharem isso, né? Isso está no livro do Caio Navarro de Toledo, Izeb, Fábrica de Ideologias, e tem N-papers aí no Google, discutindo o porquê dessa ruptura do Izeb, o questionamento do não nacionalismo, mas do Hélio Jaguaribe, enfim. Aliás, tem um depoimento do próprio Hélio Jaguaribe, revisitando, um depoimento bastante generoso em relação a Alberto Guerreiro Ramos, enfim. Mas você tem razão, Paulo Gala, eles eram fundamentalmente, eles eram fundamentalmente nacionalistas. Alguma contraposição aí com o Caio Prado e com as outras interpretações do Brasil, que vocês queiram fazer, ou Elias também, como é que a visão de Brasil, de projeto do... Deixa eu só falar uma outra coisinha. Deixa eu falar uma outra coisa só, Paulo, antes de... essa tua questão que você coloca agora é importante também. Bom, o Rangel teve um processo de ostracismo, primeiro porque o Izeb é... acabam com o Izeb, né? Em 64, o golpe de 64 acaba com o Izeb. E teve até um ataque cardíaco depois, enfim. E o Rangel nunca exerceu docência regular, né? O Furtado também não no Brasil, mas o Furtado a vida inteira deu aula em Paris, né? Então, se o Furtado sofreu um ostracismo, o ostracismo do Rangel foi muito maior, né? Interessante que os dois competiam, né? Eles eram competidores. Não sei se o Elias já falou isso, eles eram competidores. O Elias já falou que o Rangel era muito melhor do que o Furtado, ele abriu falando isso. Não, o Rangel, ele fez... até por ser autodidata... A gente vai sair e deixar vocês brigando, tchau, gente. Não, 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 fica aí. Ele, até por ser autodidata, ele tinha uma leitura mais ampla do que o Furtado, né? Ele conhecia Marx, não dá pra comparar o conhecimento de Marx que ele tinha em relação ao Furtado. Fez uma leitura de Keynes profunda, uma leitura profunda de Schumpeter. Então, o arcabouço teórico, né? O repertório de história do pensamento econômico do Rangel era superior a... Eu ouso dizer que era superior ao do Furtado. Eles competiam, eles competiam. Aliás, o Chico de Oliveira, nesse livro aí, em outros artigos, registra essa... Que eles eram competidores. Agora, o... O Rangel... vejam que interessante. Como é que ele surge na... Ele vem do Maranhão, ele ficou oito anos em domicílio quarto. Ele não podia sair... É uma prisão domiciliar, não é? E ele consegue ir até o encontro da CONTAP, né? Encontro das classes produtoras aqui no Rio de Janeiro. E ele consegue tirar uma identidade e ter uma autorização pela associação comercial lá do Maranhão. Ele vem pro Rio. Ele vem pro Rio e isso foi a... Foi o salvo conduto dele. E fica no Rio. Consegue um emprego na Reuters. Salvo erro, é, na Reuters. E começa a fazer artigos. Na imprensa carioca. E o Getúlio Vargas acabava lendo os artigos do Rangel. E o Getúlio Vargas falou... Pô, esse cara aqui... Esse cara aqui é interessante. Tem ideias diferentes. Aí pede pro Rômulo de Almeida. Que era o chefe da assessoria do Vargas. Chama esse rapaz aqui. E ele vai lá. E eu queria que você trabalhasse aqui com o grupo de assessoria. O Vargas. E ele falou... Olha, eu não sou... Eu não sou da tua turma. Aliás, eu peguei em armas. Eu não sou do... Não, mas eu não quero... Eu quero... Não tem problema. Eu quero gente que... Tem uma parte da vida do Rangel que ele fala... Eu fui fazer revolução agrária, né? Ele fala... Eu fui pegar em armas, treinar, né? É. Nós temos o nosso Elias aqui, que é um revolucionário desde os 18, desde os 17. O Rangel era desde os 15, desde os 16. Aliás, ele pegou em armas. Muito bem lembrado. Ele pegou em armas. E aí, ele passa a fazer parte da assessoria de Vargas. Olha que loucura. Quer dizer, o Vargas saca o Rangel lendo os artigos dele na imprensa carioca. O cara era um brilho, né? Agora, ele exerceu, vamos dizer, a docência, entre aspas, no BNDE, né? Na época não era BNDES. Ali, sim, ele exerceu uma enorme influência. E tem um relato nesse livro de colegas dele, enfim. Agora, o Elias tem toda razão. O Rangel era uma força da natureza, uma erudição, né? Uma capacidade criativa. E tem um livro. Eu não sei se vocês já falaram, né? Bom, tem três livros que eu queria destacar. Além do conhecidíssimo Inflação Brasileira, que não vamos falar aqui, que eu acho que não é o caso. Mas tem o livro Introdução ao Desenvolvimento Econômico do Brasil, brasileiro, né? Que isso daqui é basicamente as reflexões... Isso aí foi da sua editora. Foi você que editou, não foi? Sim. É. Esse é um livro que é um pouco produto. Eu não sei se o Elias já falou. De ele ficar oito meses na Cepal. Bom, tem o Dualidade Básica, que é de maior importância. E tem um livro que, isso é mérito do Elias, né? Ter percebido a importância desse livro. Apesar que o Rangel já, ele mesmo fala, que ele considera esse livro o mais importante, não obstante ele ter sido consagrado com a inflação brasileira. Deixa eu... Que é a economia do projetamento, né? Economia do projetamento. Eu queria interromper. Dá isso. Fala, Paulo. Eu queria interromper e pedir para o Elias, assim, se ele tiver a generosidade de dar uma mini aula para a gente, de não mais do que cinco minutos, do que é a economia do projetamento, para as pessoas entenderem, que estão assistindo a gente, para a gente poder debater um pouquinho nisso. Porque eu concordei, finalmente, com o Elias, que realmente esse conceito é um conceito fundamental. Até eu tenho falado muito da Mariana Mazzucato, que acabou de ganhar um prêmio com o livro dela, com toda essa discussão da importância do Estado na coordenação de expectativas de investimento. E o Elias fala, Paulo, para, cara. O Rangel já falou tudo isso lá nos anos 50. Para de falar de Mazzucato e fala de Rangel. Então, se o Zé me permitir, antes que ele vá lá para o Gabinete Real, vamos ouvir um pouquinho o Elias, se ele puder falar quatro, cinco minutinhos para a gente, de maneira bem resumida, do que tem nesse livro aí, Zé, para as pessoas entenderem e para a gente poder reagir um pouquinho. que eu acho que é um tema muito relevante. André, eu te cortei. Eu vou pedir para você falar, porque esse livro, ele não é o livro mais famoso do Rangel. O Inflação Brasileira é o grande hit do Rangel. E você foi encontrar esse livro. Como é que você chegou nesse livro e como que ele transformou o teu entendimento para explicar a China? Que era algo que, no momento que foi escrito, não era em si um fenômeno que estava já tomando as atenções como não está tomando hoje. Nem existia, para falar a verdade. Eu li esse livro pela primeira vez com 21 anos de idade e não entendi nada, tá? Porque eu não sou economista e o livro é muito difícil. O livro é extremamente difícil para economistas, entendeu? Não é uma coisa que é... Você se identificou com a leitura que eu fiz aqui, daquele trecho, né? Sim. Você se viu lendo de novo. Sim. Só que é o seguinte, eu comecei, eu li esse livro uma vez com essa idade, eu fui lendo duas, três, na oitava vez, eu acho, eu percebi que, opa, existe coisa aqui que não sou brincadeira aqui nesse livro, tá? Mas deixei lá, deixei quieto e tal, não li mais. E há uns três anos atrás, eu analisando o desempenho das empresas estatais chinesas e observando a capacidade que a China começou a demonstrar de execução de grandes projetos simultaneamente. Eu comecei a perceber o seguinte, olha, não dá para entender isso, está acontecendo uma revolução copernicana no processo de produção na China, nenhum economista no mundo está percebendo isso, nenhum, tá? E na minha cabeça, humilde de geógrafo que tenta entender de economia, as teorias que estão aí não explicam a China mais. Então, quem lhes explica a China, o Shumper, explica o pedaço da China, pedaço, né? Pedaço, né? Você tem que fazer um mosaico com eles, né, Elias? Ou seja, mas não explica mais, por quê? Porque a China atingiu o nível de desenvolvimento no interno, ao modo de produção dominante dentro daquela formação econômico-social que escapa as teorias convencionais, heterodoxas e ortodoxas. Aí eu percebi o seguinte, que o Rangel, na década de 50, ele escreve um livro, tá? Em que ele relata regularidades econômicas, tanto na União Soviética, quanto na reconstrução europeia, tá? Que serviam de convergir, que convergiam entre si, essas duas, esses dois lados da cortina de ferro, tá? E qual que é a, o que se converge aí? O que se converge é o seguinte, são economias em que a lei do valor, elas são restringidas ao máximo a sua ação, e ao restringir ao máximo a sua ação, tá? Essa economia, ela pode executar grandiosos projetos ao mesmo tempo. O que que é restringir a lei do valor? Desculpa a minha ignorância no jargão marxista, Elias. É você substituir, por exemplo, as chamadas leis do mercado por uma ação mais direta do Estado, de forma consciente. Por que que eu tô dizendo isso? Porque nós falamos muito de fetiche da mercadoria, né? Tá? O fetiche, ele é algo, ele é algo, vou chegar lá nesse ponto, o fetiche é algo que só existe porque a pessoa não tem domínio sobre aquilo pelo qual ela tem fetiche. Perfeito. Aliás, isso é uma leitura psicanalítica do fetiche da mercadoria. Sim, a pessoa, é, a pessoa não tem, ela não tem como, como, ela não tem como dominar aquilo porque ela acaba fetichizando aquilo. Ela é vítima, ela é vítima disso, ela é vítima do psiquismo dela. Eu percebo que o planejamento econômico foi a grande, foi o grande fato econômico do século XX e a Revolução Russa que inaugura aquilo, mas que, mas que no capitalismo, por exemplo, eles absorvem isso via princípio da demanda efetiva, ou seja, o ser humano começa a ter domínio sobre o que ele fetichizava a partir da utilização do princípio da demanda efetiva. A União Soviética, pelo meio da socialização, da concentração dos meios de produção sobre o controle do Estado. Então, lá e cá, criou-se condições de restringir a ação da Lei do Valor, ou seja, a lei geral de funcionamento de uma lei capitalista, de um sistema capitalista, e o Estado passar a se concentrar em grandiosos projetos. E por que ele usa essa ideia de projetamento, especificamente, por que projetamento e por que não planejamento? Porque o planejamento é o macro, é o estratégico, é o que aponta para o futuro. O projetamento é a mediação disso, o projeto. Então, por exemplo, na cabeça do Rangel, a União Soviética, olha só que interessante, caminhava para uma sociedade em que o valor deixaria de ser a métrica pela qual se utilizaria para medir a economia, para ter uma noção, a métrica econômica, né? A forma valor, ela ia sendo substituída aos poucos pelo projeto criador de utilidades. Esse termo utilidade, aí eu conheço um pouco o Aristóteles, no Rangel, eu tiro de Aristóteles, que é o que? A possibilidade de criar bem comum para as pessoas, a satisfação das necessidades materiais das pessoas. E eu relaciono isso com o setor improdutivo da economia que o Marx fala na crítica ao programa de Gota. Juntando essa salada toda, ou seja, o valor vai sendo deslocado como métrica e a utilidade de substituir esse negócio, com o projeto sendo o elemento criador de utilidades, eu vejo a China triplicando o número de trens de alta velocidade em 10 anos, altíssima velocidade, o trabalhador deixou de usar duas horas para chegar no trabalho em sete minutos. Eu estou vendo a China se transformar em uma grande economia construtora de bens públicos, voltados à satisfação material, à satisfação espiritual da sua sociedade, que são grandes meios públicos de educação, saúde, etc, etc. E eu coloco os non-tradables nisso daí também, e aí eu faço em relação disso com a economia do projetamento do Rangel. Só que o que acontece, para terminar essa minha apresentação rapidinha aqui, qual que é o problema do livro do Rangel, que é datado, é da década de 50? Essa economia do projetamento original acabou, com o fim da União Soviética, a financiarização e o keynesianismo militarizado sendo retomado nos Estados Unidos, o projetamento acabou. E ele renasce na China hoje, esse tipo de economia, voltada a grandes repúblicos, etc, etc. E qual que é, para mim, eu acho que é o trabalho que eu tenho tentado fazer, porque antes que as pessoas me acusam muito de fazer, pintar coisa nova, colocar roupagem nova e coisa antiga, não é pessoal, a teoria não é minha, é do Rangel. Eu não estou fazendo nada de mais, apenas estou resgatando um economista para entender um fenômeno que ninguém está compreendendo. Essa que é a verdade, tá? E o Rangel, sob o meu ponto de vista, ele entrega para nós uma teoria para explicar isso. Para terminar essa minha, qual que é o meu trabalho hoje? O meu trabalho hoje, junto com Carlos Espíndola, Alex Dantas, entre outros companheiros, é a construção das categorias que sustentam esse conceito de projetamento. Então, por exemplo, a soberania monetária é uma categoria, nós estamos alçando a grau de categoria sustentadora de reconhecimento e projetamento. A possibilidade da superação da recenteza keynesiana. Aí eu vou entrar num outro ponto, também para terminar, vocês me desculpem. Hoje, na China, existe uma figura que tem um grande prestígio na sociedade, que é muito bem pago, que é um engenheiro e ou economista de projeto. Esse cara, ou esse homem, ou essa mulher, eles são ocupados em fazer o seguinte, como que eu vou criar 15 milhões de empregos urbanos por ano? Ao mesmo tempo em que eu tenho que fazer cumprir as metas de catnap do governo, ou seja, transformação de trabalho vivo e trabalho morto. Porra, isso é elevar a razão ao grau de... Desculpa, desculpa, ligando a tecla SAP, trabalho vivo e trabalho morto é colocar máquinas e aumentar a produtividade, é isso? É isso. Então, ou seja, o economista de projeto, o engenheiro de projeto, na China tem esse papel, estão cumprindo esse papel. A China está alcançando o catnap tecnológico, tem gerado 15 milhões de empregos urbanos por ano. O Rangel... Elias, Marcos... Tá, desculpa. Zé, só para terminar aqui. O Rangel fala no livro, genialmente, repito aqui, foi o maior economista do mundo no tempo dele, que numa sociedade de projetamento, o economista de projeto, o engenheiro de projeto, não pode aceitar qualquer projeto vindo de cima. Ele tem que ser um agente da sociedade e do Estado. E o elemento pelo qual ele tem que se guiar é o pleno emprego. Em que lugar do mundo está acontecendo? Elias, me permita, maravilhoso isso que você colocou, e só respondendo assim, usando um trechinho do Rangel aqui, no projeto, a economia do projetamento, respondendo a pergunta do que é o projetamento, Paulo, o Rangel dizendo aqui, o projetamento é, ao mesmo tempo, macro e microeconomia. É teoria e é prática. É apreciação do particular no geral, do concreto no abstrato, e verificação do abstrato no concreto. Do ponto de vista de engenharia, é simultaneamente aplicação dos conhecimentos anteriores e formulação de novos problemas, cuja solução eventualmente enriquecerá aquele acervo de conhecimentos econômicos, sociológicos, libertando as energias criadoras do engenheiro. O engenheiro aprenderá a desvencilhar-se da tirania do manual e dos prospectos do fabricante de equipamentos. Será convidado a criar, a inventar, isso tudo como tarefa de rotina. Então, eu acho que o Elias tem toda a razão, uma grande sacada do Elias, não é? É olhar, olhar a economia chinesa, né? Se municiando dos conceitos de Rangel. E fazer esse ajornamento que ele, de forma tão rica, está fazendo. Ele pensa em técnicos. Aí são técnicos do governo, Zé, nesse trecho, Elias. O Rangel estava pensando em técnicos do governo que estariam à frente dessa tarefa de pensar, de planejar. O Rangel era um hegeliano. O Rangel era um hegeliano, antes de mais nada. E como hegeliano, ele chegava no Estado um agente da razão. Tanto é que ele fala que o projetamento tem o papel de encontrar a razão na relação entre custo e benefício. Ou seja, custo e benefício é uma relação contábil. Só que ele coloca Hegel no meio. Razão. E por isso que eu chamo hoje, por exemplo, Elias, o que é socialismo? Eu como acho que socialismo é uma forma histórica que se exprime de diferentes maneiras ao longo do tempo. Hoje, a expressão máxima do que é socialismo é o quê? É o império da razão sobre o processo de produção. É o que a China está fazendo hoje. E é o que o Rangel colocava aí como elemento que entre o custo e o benefício que a sociedade ia ter que encontrar. O elemento... Isso daí, assim, isso é um negócio maravilhoso. Porque aproveitando que a gente está no domingo, freestyle, fazendo aqui entre amigos e por puro prazer, isso que você está falando, Elias, é muito interessante, porque a fonte da incerteza no Keynes é algo totalmente irracional. A incerteza é algo, por definição, irracional. Porque você olha para o futuro e você fala cara, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu estou morrendo de medo e tal. Então você é tomado por sentimentos irracionais e não faz nada. Ele não investe, não inova. Esse é o grande drama keynesiano. Só que... Paulo, desculpa. Achei que se tivesse acabado, pode ter. Não, não. E aí é interessante pensar nisso porque no pensamento keynesiano quem dá o salto e supera essa incerteza é o Estado. O Estado é o único capaz de dar o salto no futuro e colocar racionalidade num sistema irracional. Porque o Estado, via política fiscal, via política monetária, via instrumentos keynesianos, na verdade ele está dando uma resposta para esse medo irracional em relação à incerteza do futuro. Então, nesse sentido, é uma leitura, vamos dizer assim, perfeita do Rangel usando Keynes também. Porque ele sacou aquilo, como você falou, tanto o lance da União Soviética quanto a resposta keynesiana são respostas racionais a um futuro incerto que desperta medos irracionais. Então, não existe nada que faça mais sentido que um Estado que seja capaz de planejar e de projetar para tirar essa incerteza dos empresários. E aí que eu acho legal a coisa da China. A China tem um Estado com 95 empresas de núcleo estatal e que direcionam e que colocam demanda para todos os empresários chineses inovarem, investirem e fazerem empreendimentos. Não empreendimento de iFood e de bike. Empreendimento para fazer uma empresa como a Huawei. Então, é fantástico isso que você falou. Eu achei incrível, porque por essa linha psíquica da racionalidade e da irracionalidade e do Estado como um agente racional, dá para explicar muita coisa. E, de verdade, está tudo isso lá no Rangel. E aí eu quero agora, eu vou fazer, eu vou dar uma guinada nesse debate ainda no mesmo tema. E eu vou pegar o que o Paulo está trabalhando agora e já deixo aqui anunciado para todo mundo que está nos assistindo. Temos já quase 320 pessoas num domingo à tarde acompanhando um debate sobre Rangel. Viva Rangel! Boa! O Paulo está lançando o professor Luiz Fernando de Paula um curso fantástico sobre Keynes. Opa, obrigado! Isso não estava combinado. Toda parte do sistema bancário não estava combinado. Mas por que eu estou levantando isso? Porque a gente tem aqui três grandes cérebros da nossa economia brasileira. E eu vou dar uma guinada nessa conversa provocando simultaneamente os três. com nada menos que eu vou até aumentar aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Para quem não conhece, estabilizando uma economia instável. Eu, por uma questão de coincidência, estou dando esse curso na UFABC. E eu queria provocar vocês porque eu acho que isso conversa tanto com a teoria da inflação deles, a questão da imobilização do capital, quanto com a questão da incerteza, que diz respeito ao que o Paulo está trabalhando agora com o Keynes, quanto a questão do projetamento que o Elias conversa, que o Elias está tratando já há bastante tempo. Ele diz o seguinte, o sistema capitalista, dentro de uma economia de mercado, de um mecanismo de mercado, ele é particularmente instável e ele não tem uma organização adequada para lidar com ativos que duram muito tempo, são de ampla escala e principalmente muito caros e muito arriscados. Em essência, ativos que são de longa duração e maturação, de ampla escala, muito caros e arriscados, é a definição de um bem público. Se a gente volta ao segundo PND, a todos os projetos de investimento, a gente essencialmente está lidando com o quê? Com aquilo que o mercado não consegue fazer. E aí, nessa provocação que o Minsk faz, o sol apareceu aqui, que é uma delícia. Brilho. Atrapalha. A sua intervenção brilhou tanto que brilhou a careca. Entrou sol, brilhou. Olha aí. Deixa eu... Deixa eu concluir. Ele não concluiu. Vai provocar. Deixa eu concluir, Zé. E aí o Minsk fala que o que acontece? Quando você tem um sistema que é financeiramente instável e você precisa que o investimento seja o móvel da economia e o mercado não gosta de fazer esses investimentos que dão a sustentação, é inevitável que você tenha esses efeitos de oscilação e de cíclicos, efeitos cíclicos ao longo do tempo. Então, eu queria provocar vocês como que vocês conversam com o Inácio Rangel a partir dessa provocação do Minsk. Passo para você, Zé. O Elias vai responder. Eu vou sair, um minutinho, por razões orgânicas, não intelectuais. A tua pergunta talvez tenha desarranjado o intestino de novo, mas o Elias vai responder, então eu já volto. Zé, eu acho que vocês só querem tempo para ir ver a resposta, hein, Zé. Vai lá. Pode ser, pode ser. Não, mas eu estou com o celular preso aqui, não é, não? Tá bom. Vai lá, Elias. Cara, o que acontece é o seguinte, o Zé Macho Rego é muito genial, né, cara? Além de divertido, além de divertido. Cara, ele consegue juntar duas coisas. Ele é um cara que tem uma liberdade de pensamento maluca. Resultado, causa e efeito da maluquês dele, entendeu? Sabe? E isso transforma ele em uma figura muito especial do ponto de vista pessoal e intelectual, né? Enfim, quem foi orientado por ele não foi você, ou... Não, não fui orientado. Não fui orientado. Eu fui desorientado. Quem me orientou foi o Brás. Ele me desorientou. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para isso é que o Keynes trabalha muito com a questão da capacidade ociosa. O Keynes, ele dá um pau na lei de Zé, dizendo que não existe essa coisa, utiliza essa máxima de fatores e tal, essa coisa toda. E uma economia de mercado, a regra é a capacidade ociosa. O Rangel toma para si essa questão da capacidade ociosa. E como casar essa coisa toda da incerteza, bem público, isso, aquilo, manter uma economia, como diz o Paulo Gala, full time, em princípio, da demanda efetiva? Os chineses fazem da seguinte forma. O que é o gerador de efeitos de encadeamento? Aquele que comanda o processo de produção estatal. Assim como a finança estatal. Então, a China não está na mão do setor privado, por exemplo, mesmo que o Estado pode induzir a economia a funcionar, o setor privado a fazer as coisas acontecerem. Se o setor privado tiver a fim de derrubar o governo, nem com todos os incentivos que tiver, ele vai fazer isso. Eu vou redir, o futuro está na mão do setor público na China. O futuro está na mão do setor público. Enquanto que no Ocidente, o futuro está na mão do setor privado. Aí o setor privado fica com medo, a economia implode. Então, na China, o governo tomou o futuro para si. É, exatamente isso. Só um adendo, só um adendo. Na China, o futuro, o presente e o passado estão na mão do governo. Lembrar aquela famosa frase, o presente é um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Muita gente que acha do Keynes, mas é do Raul Seixas, no último LP, A Panela do Diabo. O presente é um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Perfeitamente. É, o Elias tem toda razão. Essa frase aí, o Zé põe como questão de prova, pedindo para o cara citar, dizer que é o autor. Aí a galera vai lá e vai lá e vai lá. Primeiro, não. Ah, quem é o autor? Dois. Diz aonde está, né? Aí um aluno brilhante, eu não vou falar o nome, porque ele hoje é um cara conhecido. O autor é Keynes, está no capítulo 17 da Teoria Geral. Eu falei, não. O prazer é keynesiana, mas o autor não é Keynes. É Raul Seixas, no último LP, A Panela do Diabo. Bom, eu acho que depois dessa, pessoal, é suficiente. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu acho que o Zé fechou a live. Então, volta pro Elias. O que a gente vai falar depois disso, gente? O que a gente pode adicionar? Ele concluiu a live. Mas, Elias, continua aí. Vai lá, vai lá. Não, mas eu vou retornar do Gabinete Real Português de Leitura. Você volta com o seu ativo. Não, eu ouvi você dizendo que eu fui um teu desorientador. Quase que eu volto. Quase que eu volto pro banheiro de novo. Deixa eu voltar. Volta a falar pro Elias, né, o Elias? Vamos reconforçar. Vamos reconforçar. Agora é uma questão de ordem, uma questão pessoal. Só que você coloca numa linha da tua tese de doutorado. Agradeço ao Brest, meu orientador. E agradeço ao Zé Márcio Rego, que tem sido meu co-orientador. Ali numa linha que ninguém lê, você fala isso. Agora, em público, você fala que eu sou teu desorientador. Deixa estar. Peraí, não. Peraí, agora eu vou fazer a métrica. Não, cara, calma, calma. Peraí, Paulo, que eu vou até centralizar em você. Vai lá. Eu vou registrar aqui em público, Zé, que você é, sim, meu desorientador e você é mais importante do que meu orientador. Por quê? Você sabe, você me ensinou Nietzsche, né? E o Nietzsche mostra pra gente que não há nada mais importante do que você ser um iconoclasta. Ou seja, você questionar todas as suas verdades orientadoras. Então, a meu ver, você é um desorientador e isso tem muito mais valor do que ser um orientador. porque se ensina muito mais desconstruindo ídolos e mitos e supostas verdades do que abraçando e adorando esses ídolos. Então, o registro que eu faço aqui é que você me desorientou ainda bem e graças a Deus, porque muito do que eu fiz e eu consegui fazer na vida se deve à sua desorientação. Só pra fazer justiça aqui. Eu queria só registrar as lágrimas nos olhos do Paulo. Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou um pouco. Mas volta pro Elias. O Elias tava respondendo muito legal e eu interrompi. O Elias nem sabe mais o que ele tava falando. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Só continuando no Rangel, projetamento, China, essa coisa toda e pra terminar essa coisa do projetamento, porque aí é auto-propaganda mesmo. Desculpa, pessoal. A academia não aceita o que eu penso nesse aspecto porque a gente tem as suas verdades estabelecidas. Acho que é nesse espaço aqui que eu tenho de colocar as ideias que eu tô colocando em circulação. Porque a academia, você sabe como funciona a universidade. O projetamento é uma ciência, uma obra de produção. A academia quer publicar no American Crown Review. Sim, sim. O projetamento é algo que vai se alimentando da prática da solução dos problemas surgidos em consequência de projetos de desenvolvimento. Então, a China tem problemas sérios de desigualdade social, problemas ambientais muito sérios, desequilíbrios estruturais na sua economia, cuja solução para essas questões demandam níveis elevados de racionalidade no processo de produção. Então, o projetamento, por exemplo, eu costumo dizer, os meus amigos marxistas que acham que eu não sou marxista, dizem o seguinte, olha, falta classe social na sua análise. O único que fala de forma honesta para mim isso é o professor Eduardo Costa Pinto e um cara que eu ouço porque eu adoro o Eduardo Costa Pinto. Mas, mas, a luta do processo em qualquer lugar do mundo e na China também. Então, o projetamento, ou seja, a prática do projetamento, que vai se alimentando de forma histórica, é uma resposta às pressões sociais que a China sofre sobre a população também. Além da questão ambiental e tal, a China em 2035 não vai ter mais nenhum carro de gasolina, enfim, essas coisas todas aí, que essas utilidades estão sendo geradas a partir do projeto de tudo delas, né? O Elias, deixa eu só fazer aqui novamente, insistir nesse ponto e eu vou colocar agora em público que eu, você e o Paulo, se o Zé quiser entrar nessa, ele entra, porque o Zé sempre facilita para a gente publicar na American Economic Review, você põe o nome do Zé, os caras lá já aceitam. Elias, o Minsk conversa muito bem com as limitações do sistema capitalista e joga uma luz enorme sobre o que você está falando, porque basicamente ele está dizendo o seguinte, o sistema de mercado gosta de coisas rentáveis, em geral, de rentabilidade rápida, e aí ele produz e confunde o que é produtivo com o que é rentável. E aí, o que acontece? O dinheiro sempre corre para os mesmos lugares e o Paulo sabe muito bem disso, vai sempre para mercado acionário, mercado imobiliário, cria aquele vício em setores que são rentabilidade rápida. O mercado que é moleza, né? O mercado que é moleza. Ele produz o status quo, como o Paulo sempre coloca, muito bem. E não vai para aquilo que é necessariamente produtivo, como, por exemplo, gerar emprego. Então, o Minsk, ele é um grande defensor de você gerar emprego o máximo possível para eliminar a irracionalidade do sistema capitalista, que não diz respeito apenas à incerteza. Mas o fato de você deixar a gente ociosa, o sujeito quer trabalhar, ele fala, ó, estou aqui disponível, tenho várias competências, e ele não encontra trabalho. E você tem amplas fábricas trabalhando com ociosidade, que é algo que o Rangel fala bastante, ociosidade é a máxima, persistente na economia brasileira, que o Zé Martins Reito tratou assim genialmente no artigo dele com o Bressa. Então, quando a gente para para pensar o que a economia do projetamento está fazendo, e eu achei brilhante a tua síntese de dizer, ó, está acabando com a incerteza keynesiana, ela está indo além disso, e acabando também com a incerteza minskiana, associada ao processo financeiro, porque a finança, ela vai junto com a utilidade nos seus conceitos. Ela está indo junto com a produção, e não apenas com aquilo que é rentável. Isso se torna um tema muito maior. Porque, na verdade, o Minsk, a resposta do Minsk para a incerteza é o big government. O big government do Minsk é como você resolve o problema da incerteza. Claro, o Minsk é um keynesiano, então ele está dando um passo além do pensamento keynesiano, ele fala, cara, é big banks, big government. Sem o big government, você não vai superar o problema da incerteza keynesiana, que é a construção do futuro, que o Elias resgata tão bem lá no Rangel, nessa conceito do projetamento que o Zé inclusive nos abrilhantou aqui trazendo o próprio livro. Mas fica aqui já, André, desde o começo do ano que eu e o Elias estamos querendo escrever esse artigo da incerteza keynesiana sendo superada a partir da ideia do projetamento e como que isso pode ser visto na China de maneira bem prática e pragmática, mas faltava uma coisa nesse artigo nosso. Um cara que... Paulo Gala? Pode falar. Paulo Gala? Paulo Gala, deixa eu... me ocorre de trazer aqui uma coisa que eu acho que vai ser didática. Espera aí, antes de você trazer, já te devolvo a palavra, só fazer aqui o convite para o André escrever com a gente, inclusive colocando o Minsk, porque não tinha tido essa sacada, que o Minsk vai obviamente além do Keynes. Então, essa é uma história que na verdade tem uma linhagem que é Marx, Keynes, Schumpeter, que o Rangel pega e depois Minsk, que você pode até chegar na Mariana... Aliás, é o orientador dele, Schumpeter foi o orientador do Minsk. Não por acaso, né? Mas enfim, então se você tiver ânimo e pique, porque eu e o Elias estamos exauridos já, você que tem uma capacidade de trabalho muito maior do que a nossa, se quiser alinhavar aí algumas laudas... Convite aceito, convite aceito. Zé Marcio, a palavra é sua. Não, era só dizer uma coisa que eu acho que é didática, para vocês isso não é nenhuma novidade, mas para eventualmente alguém que esteja nos assistindo, vocês estão falando da coisa da incerteza, né? Tem um conceito maravilhoso, né? Que ficou conhecido na literatura filosófica como aposta pascalina, não é? Resumindo, é o seguinte, olha, aliás, o Pascal era um cara extremamente religioso, além de um grande matemático, um grande filósofo, ele dizia o seguinte, olha, você pode apostar que Deus não existe, e aí você leva uma vida, bom, Deus não existe, vale tudo, né? Você faz tudo aquilo que, por exemplo, os 10 mandamentos pedem para você não fazer, você solta, chuta o pau da barraca. Bom, chega lá no fim da tua vida, Deus existe sim, existe o juízo final, existiu Cristo, Cristo é o filho de Deus, enfim, você está ferrado. Agora, você pode apostar, tem outra coisa, é o seguinte, não, Deus existe, eu vou seguir os preceitos, por favor. Então, na aposta pascalina, eu estou vulgarizando ela muito, e eu vou dizer o seguinte, aposta que Deus existe, né? E segue os preceitos que estão ali, você, o trade-off não é tão grande, você vai ter uma vida digna, você vai ser um cara respeitado, probo, enfim, né? E ainda no final, você vai ser julgado, e no final você vai ter a vida eterna. Então, vejam, eu estou trazendo esse conceito, né? Para a coisa do projetamento. Você aposta, você aposta que Deus existe, não, não, se quiser. A sua aposta pessoal, qual é? Já vou te falar, mas deixa eu só dizer o seguinte, o que que a economia do projetamento, essa grande contribuição do Elias, não é? E o que que há a economia, os chineses, os dirigentes chineses, aposta o seguinte, eles apostam que o mercado é uma merda, vai, 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 vai ferrar, tá certo? então, é o seguinte, na dúvida, vamos, vamos projetar, vamos pôr o Estado, tá certo? Que nós temos, porque o mercado é uma merda, o mercado tem falhas brutais, estruturais, o mercado é uma merda, então eu vou, aposto, eles fazem uma, uma aposta do tipo pascalina, entendeu? Já sabendo, não sei se, se me fiz claro, mas um pouco é isso. Eles afrontam, eles fazem um head ao princípio da incerteza. Concorda, Elias? O mercado é bom, mas é uma merda, o Estado é uma merda, mas é bom, Mas é bom, é isso. Falando sobre Nova York, se ele gostar. Concordo, Elias, e só colocar em cima do que o Zé acabou de falar, o Minsk tem uma frase que ele diz assim, o mercado faz tudo aquilo que não é essencial. O que é essencial, ele não faz. Ele deixa o mercado. Maravilhosa a frase, maravilhosa. Esculacho, aí o esculacho de Minsk. Essa, essa tua ideia, Paulo Gala, de trazer... Essa vai ser epígrafe, Paulo. É, não, maravilhosa a ideia do Paulo Gala de trazer Minsk e Roncaglia, André Roncaglia, para a discussão de vocês. Fantástico, fantástico. Não, mas eu vou fazer uma provocada. Eu quero falar, eu quero falar da dualidade daqui a pouco para ser justo com o Rangel, mas vamos seguir, vamos seguir aqui, vai lá, Elias. Não, primeiro que o, existe indiferença aí, eu vejo a nova economia do projetamento como uma materialização do socialismo no nosso tempo, eu vejo dessa forma, e também tem uma diferença entre o Rangel e o Minsk. O Minsk talvez tivesse a ilusão de que o big government que ele está falando poderia ser exercido pelo Partido Democrata, não é isso? Total, total, com certeza. O Rangel não. O Rangel sabia que o big government poderia somente ser tomado só por um partido com o Partido Comunista da China, né? Eu acho que... O keynesianismo é reformista, né? Aquilo que eu até coloquei no Twitter. Eu estou dizendo o seguinte, o Rangel tinha muita clareza, apesar de ser um cara amplo, keynesiano também, chupiteriano, de que a força política no mundo que expressaria maior essa capacidade de fazer as coisas acontecerem era o Partido Comunista no caso do Partido Comunista da União Soviética, né? E hoje seria o Partido Comunista da China. Tanto é, não é nem fofoca, é uma coisa que eu queria trazer aqui para a roda, porque o Zé Marcio pode confirmar isso, o final da União Soviética acelera a morte do Rangel. E já entrando aqui na debate da dualidade, o Collor no Brasil e o Gorbachev na União Soviética e o Filipe na União Soviética acelera a morte do Rangel porque, em certa medida, é um tiro no coração da tese do Rangel da dualidade, né? Porque o Brasil passaria a gerar em torno da União Soviética em uma possível corte da dualidade, né? E a União Soviética acaba, né? Sabe? Então, eu acho... Enfim, é uma informação que já me falaram disso, porque a saúde do Rangel se deteriora muito no começo da década de 90. E tem relação direta com a eleição do Collor, que ele ajudou com o Lula no segundo turno, inclusive, uma outra coisa que eu ia trazer aqui, e também votou no Covas o Rangel, mas depois ajudou muito o Lula, tentou ajudar o Lula no segundo turno, e também essa questão do final da União Soviética que levou o Rangel ao... Ele teve um baque, né? Muito grande ali. Eu não sei se é verdade, Zé Márcio, você que pode... Não, com certeza... Deixa eu adicionar mais uma, só mais uma, aproveitar a tua inteligência aqui, e a gente está no intervalo, né, entre caminhadas até aquele aposento específico. O Rangel, ele tem uma parte no fim da vida dele que se tornou muito controversa, que foi a questão da privatização. Então, também queria que você aprofundasse um pouco mais isso, a questão da concessão. Elisa está associada um pouco a esse alinhamento, né, com determinados partidos, e isso é algo interessante da gente saber. Vai lá, Elisa. A questão dele é do Amir. Pode ir lá, Zé. Não, vai você. Não, eu só queria, antes que você responda, só destacar duas coisas, né, do... Além dessa coisa da privatização no final já da carreira dele, ele também foi idiosincrático quando ele disse que lá atrás que não era necessário que não era necessária a reforma agrária, né? Olha lá. Oh! Quem está aí, a Vitória? É o primo, é o Felipe, ó. Ah! Parabéns! Lindos! Lindos, lindos! Lindos! Ela estava quietinha lendo a economia do projetamento lá no outro... Mas, viu, antes do Elias responder, o Elias vai responder, o Rangel, veja como é, ele, lá atrás, ele dizia, olha, não precisa de reforma agrária, não, né? A questão da reforma agrária. E, e já no final da vida, ele dizendo, ele defendendo a privatização, né? Vai lá, Elias. Então, a... Também aqui vou fazer uma... Porque os oportunistas utilizaram muito essa coisa da privatização do que o Rangel falava para isolar o Rangel, né? Os oportunistas peresquerdo, vamos dizer assim. só que essa ideia revolucionária, na medida que o Rangel vê a economia como algo que evolui e que, ciclicamente, o papel de Estado no setor privado vai mudando ao longo do tempo, tá? O Rangel foi percebendo, aliás, algo altamente aplicável à China de forma não mecânica, é que, entre uma dualidade e outra, ou entre um ciclo jugulariano e outro, o Estado vai tomando outros papéis na economia e o setor privado assumindo outros, né? E que a quarta dualidade seria a realização do capitalismo do Estado brasileiro e, para a realização desse capitalismo de Estado, o país precisava de uma estatização e de uma... Peraí, que todo o capitalismo é de Estado, Elias. Todo o capitalismo é de Estado. Volta. Não, eu estou usando as palavras do Rangel, né? Eu não concordo com esse eufemismo e tal, esse falso dominado. Fala pra gente quais são as quatro dualidades. Dá uma mini aula aqui de dualidade, vai sem querer abusar da sua boa vontade. A primeira dualidade, ela surge com a independência do Brasil em 1822, ela tem os senhores escravos como uma classe... São duas classes que exercem hegemonia, no caso, em cada dualidade. Ele chama do feudalismo, né? Ele fala que o feudalismo gerou a... Ah, não, o feudalismo é o descobrimento, né? O feudalismo é o carro-chefe da terceira dualidade, a Via Prússia na Brasileira que faz a nossa industrialização. Tá. A segunda dualidade, ela é hegemonizada pelos comerciantes de importação e exportação, não é? E o latifundo subordinado a ela, e a primeira dualidade, os senhores escravos, enfim, tem essas três dualidades. e a quarta dualidade seria, no caso, aí que dizem que o Rangel errou, mas o Rangel eu acho que não errou, tá? O que acontece é que existe uma apostasia política em meio disso, e o golpe de 2016 confirma essa apostasia que seria hegemonia de uma burguesia industrial brasileira e o... com o sistema financeiro brasileiro um grudado no outro em prol do desenvolvimento. Isso não acontece por causa do filme da União Soviética, da financiarização da economia mundial, essa coisa toda, né? Mas voltando aqui a essa questão das privatizações e da... a realização da quarta dualidade que seria a maturação do capitalismo brasileiro. E quando o Brasil alcançaria, no caso, o status país capitalista desenvolvido, abrindo, assim, as portas nossas ao socialismo por conta das tensões que iam que se criar o imperialismo, essa coisa toda do Rangel, que eu posso colocar mais adiante, o Brasil deveria estatizar o comércio exterior ou direcionando aos países socialistas e ao terceiro mundo, tá? E fazer concessões e infraestruturas estranguladas ao capital privado nacional, não estrangeiro. Então, não é uma privatização, uma concessão de serviços públicos ao capital privado nacional. Ou seja, ele... e é concessão de serviços públicos a serem feitos. O Rangel era contra a privatização das minhas, era contra a privatização da Vale Rio Doce, era contra a privatização do sistema financeiro, era contra a privatização da... Essas privatizações foram feitas todas pelo Fernando Henrique, o Rangel era contra todas elas. O que o Rangel queria era a concessão ao setor privado nacional das infraestruturas estranguladas. Por quê? Porque ao final da década de 70 surge na economia um departamento um novo na economia que seria capaz de dar conta dessas... das infraestruturas urbanas estranguladas, e infraestruturas urbanas estranguladas produtos de uma industrialização que passa a ser poupadora de mão de obra na década de 70, isso cria um caos urbano que nós vivemos até hoje, e para isso demandaria a solução. Grandes investimentos, investimentos, esses investimentos seriam feitos a partir dessas concessões a empresas privadas, nacionais, carregadas de capacidade ociosa. E a mediação disso seria por um sistema financeiro brasileiro que já havia surgido na década de 60 e que estava se maturando na década de 80. Então, o Rangel coloca que o erro dos militares foi justamente continuar apostando no individualmente externo quando o Brasil já tinha o capital financeiro nacional pronto para ser o grande elemento que iria fazer... De impulsionamento, né? Exatamente. Não, iria fazer o carreamento intersetorial de recursos, né? Ou seja, o Rangel era contra, furtado, esse pessoal todo aí, Unicamp, UFRJ, tudo e também contra os neoliberais. E, sob o meu ponto de vista, Zé Marcio Riego, o Rangel demonstrou ter toda a razão. Porque ninguém fez o que o Rangel percebeu. E aí também a linha exebiana dele que o Zé tinha resgatado no começo da conversa. Porque é uma linha exebiana. Mas eu acho que é muito ele também aí. É muita cabeça dele própria funcionando de forma livre, né? E a única solução que não foi posta que não foi posta em prática no Brasil desde aquela época foi a solução rangeliana. As soluções heterodoxas foram colocadas em prática, deu no que deu. As soluções ortodoxas deu no que deu. E a solução rangeliana não foi posta em prática. Para mim, a questão é política, porque no Brasil não se conformou uma superestrutura política capaz de levar as ideias do Rangel adiante. E também a derrota do Rangel no debate, né? Porque eu acho que o Rangel foi derrotado no debate e a derrota que o Rangel sofre não é ruim para o Rangel, porque o Rangel era regueliano e sabe que a verdade sempre aparece. Eu acho que foi a derrota do Brasil, ou seja, ao derrotarem o Rangel, quem foi derrotado no final das contas foi o Brasil, não foi o Rangel, né? Esse é o meu desabafo. Elias, Elias, André e Paulinho, deixa eu fazer uma colocação aproveitando a presença do Elias aqui e da expertise que ele tem sobre China, sobre Rangel e sobre Brasil também, que é o seguinte, a chamada aqui é o pensamento de Rangel e um projeto para o Brasil. Nós, o Brasil, está sem projeto, o Brasil está sem projeto hegemônico. Nós tivemos lá atrás, aí tem uma participação fundamental do Getúlio, não digo na formulação, mas na implementação, não é? Nós tivemos o projeto de desenvolvimento por substituição de importações, né? E industrializamos o Brasil com problemas, não importa, industrializamos. Paraguai não se industrializou, Uruguai não se industrializou por N países da América Latina, né? Talvez industrialização mesmo, de fato, México e Brasil, um pouco Argentina. Bom, nós industrializamos. Nós estamos há 40 anos estagnados e nós estamos há 40 anos, pelo menos, ou mais, sem projeto. Então, eu queria aproveitar a presença do Elias e de vocês dois. Quer dizer, que projeto para o Brasil nós podemos delinear ou se há algum projeto já em curso que nós podemos fazer aqui um destaque ou um aperfeiçoamento? Bom, o projeto do momento é não ter projeto, então... Não, nós temos um projeto, o projeto do Ciro não deixa de ser um projeto, não é? Do Ciro Gomes. Não deixa de ser um projeto. Quer dizer, que tipo de projeto ou uma melhorada nesse do Ciro ou que tipo de projeto? A pergunta até mais um pouco para o Elias, né? A partir de Rangel, a partir do que aconteceu no mundo pós desaparecimento do Rangel, quer dizer, fazer um adiornamento, o que é possível pensar para o Brasil, Elias? Zé, Zé, posso só te pedir uma... tirar uma dúvida? Pois não. Você pode explicar o que é adiornamento? Adiornamento é colocar em dia, né? Colocar para hoje. Adiornar. Adiornar, em italiano, né? Adiornar, adiornamento, atualizar as ideias, os projetos do passado. Neite, você usa muito o termo e aí é legal quem está acompanhando poder aproveitar isso, né? Obrigado. Colocar em dia é uma frescura em italiano, não devia usar. Aliás, é... Não, pode usar, é bonito. Eu queria te pedir, Zé, assim, eu sei que você está... Imagine o Zé Março em plena forma, porque hoje ele está meio debilitado, ele está jogando, machucado. Mas eu queria só pedir para você se preparar para no final, um pequeno trecho de uma música. Se você tiver que ir lá no gabinete real, vai com calma e tal, mas se prepara. Você sabe que o cachê artístico meu é caro, né? A gente tem dinheiro aqui do Banco de Desenvolvimento Chinês, o Elias conseguiu. Mas eu queria ouvir o Elias. Elias, você, por um golpe de mágica, nós tiramos esse, o mandrião do poder, e o nefasto Guedes. E aí, não sei quem vai assumir, mas você é o nosso ministro da economia. o que que você é? Acho que a primeira coisa cai a internet se isso acontecer. A live é forte. Não, rapaz, sendo rangeliano, e o Rangel como marxista, ele pensava que a política vinha primeiro que a economia, não o contrário. Primeiro, Zé, nós temos que formar uma outra maioria política no Brasil. Tem uma outra maioria política no Brasil, porque a solução nós quatro temos aqui. Nós chegamos aqui em uma hora de conversa, uma solução para o Brasil. Agora, o problema foi uma outra maioria política no Brasil. Por isso que a conversa do Lula com o Ciro Gomes é fundamental. Então, o primeiro foi uma outra maioria política. E ao formar outra maioria política, o que o Rangel também deixava bem evidente é que nós teríamos que delimitar quais seriam as reformas institucionais necessárias para a inauguração do novo ciclo. E no caso, as reformas institucionais a serem feitas, devem ao encontro da negação de todo esse ciclo de mudanças institucionais que transformaram o neoliberalismo em política de Estado no Brasil desde o golpe de 94. Para mim, o golpe de 94 é plano real. O golpe de 94. Depois explico por quê. E o golpe de 2016 que, e na minha opinião, ele consolida as mudanças institucionais levadas a cabo a cabo desde 94. Triper macroeconômico, política de metas de inflação, LRF, agora reforma trabalhista, teto de gastos, ou seja, isso é um ciclo, é um arco institucional que somente uma outra maioria política vai ser para reverter isso daí. Então, a tarefa é muito dura. Então, ter uma outra maioria política e reverter todos esses marcos institucionais é um problema. Agora, entre os economistas tem que se gerar um consenso também de que o seguinte, olha, o problema no Brasil não é a inflação, pessoal, a inflação, sendo rangeliana, a inflação é um sintoma de um ciclo, ou seja, ela é uma reação do sistema contra si mesmo. O problema no Brasil é a falta de crescimento econômico. E quem tem coragem hoje de ir para o jornal falar contra as metas de inflação? Porque se falar contra as metas de inflação, deixa de ser colunista do jornal, porque ninguém sabe, é bom que se diga, o Rangel foi expulso da Folha de São Paulo em 91, porque ele deixou muito claro que o programa de Coro era um programa pró-imperialista, ele relacionou o Coro com o fascismo que ressurgia nos Estados Unidos com a invasão no Iraque, ou seja, ele resgata o Dimitrov, quando o Dimitrov fala que a próxima vaga fascista viria do outro lado do Atlântico, então ele identifica os americanos como fascismo moderno, o Rangel em 91. e o Collor é o fascistinha colonial americano aqui no Brasil, o Rangel ele é expulso da Folha de São Paulo, agora a questão é quem vai ter coragem para a imprensa colocar metas de inflação e a conta de interesse da nação? As pessoas sem mesmo de conta de teto de gastos, imagina, sabe, não os heterodoxos, né, então eu acho que tem que haver uma desbolsonarização da política da economia brasileira, né, enfim, eu fico muito emocionado quando eu falo do Brasil, do Rangel, essa coisa toda, porque o Brasil me emociona muito, né, eu sou um nacionalista como vocês são também e enfim, eu acho que a outra maioria política, Zé Marcio, se você montar um outro esquema ou acabou o seu institucional, capaz de abrir uma nova fase de crescimento com ressubstituição de importações, né, com reestruturação do setor privado na economia, reindustrialização, né, eu queria até voltar eu queria voltar na coisa da dualidade, de novo, aproveitando aqui o conhecimento de vocês, porque tem um lado também da dualidade que o Zé Marcio me ensinou lá em 2001, que a coisa da dualidade para o Rangel é muito mais do que aquela aquela visão do Lewis, né, de uma economia dual que tem a parte menos produtiva, com mão de obra menor, desculpa, com mão de obra de menor produtividade, que uma típica economia dual no modelo de Lewis é aquela em que você tem um setor moderno e avançado, em que há maior produtividade do trabalho, que em geral é formalizado ao setor industrial ou ligado ao setor industrial, e um setor atrasado, agrícola, de subsistência, que é um setor de mão de obra baixa, depois o próprio Caldor, né, vai se valer dessas ideias, e isso também está presente no Rangel, obviamente, tem lá o Lewis e Caldor, que acho que é uma parte da história estruturalista que a gente não abordou aqui, já estamos chegando em uma hora e meia de live, mas acho que seria legal a gente falar um pouquinho disso também, até porque o Brasil sofre até hoje desse problema colocado em termos atuais, a gente tem um lado informal e de baixa produtividade gigantesco na economia, então como é que vocês veem isso daí, primeiro se vocês puderem falar um pouquinho disso, o André e o Zé, da dualidade Paulinho, deixa eu perguntar para o André, para o André, um pouquinho de mau contato, se você puder ajustar. O meu? É, o meu também. Viu, Paulo, eu queria, eu queria mais do que falar alguma coisa sobre dualidade, fazer mais uma pergunta que é o seguinte, vocês, aproveitando vocês três, vocês acham, nós não fizemos o alcançamento até agora, a Coreia conseguiu fazer, é uma pergunta que eu faço para vocês três, vocês acham que ainda dá para fazer o alcançamento ou não tem mais jeito? Então, isso que eu queria, quais os pressupostos mínimos desse novo projeto que permitiria esse alcançamento? Quer dizer, três ou quatro tópicos assim, condição sine qua non para este novo, não precisamos desenhar o projeto aqui, nós já estamos acabando o tempo e nós estamos num domingo à tarde, não é isso, não é desenhar um projeto, mas três ou quatro pressupostos fundamentais desse novo projeto, condição sine qua non para eventualmente lograrmos êxito nesse alcançamento. Vai lá, André, começa a começar. Eu vou começar para o Elias depois me corrigir integralmente, porque eu sou um neófito na teoria rangeliana dos ciclos, na parte da dualidade, estudei bastante a parte da inflação, mas a dos ciclos eu estudei pouco. Mas o que eu estudei essa semana, me preparando aqui para a live, traduzindo um pouco para o caso brasileiro, o primeiro ponto seria corrigir uma deformação na transformação estrutural do Brasil, que é não ter emprego em larga escala. A nossa industrialização foi poupadora de mão de obra. O Brasil é o caso mais agudo de desindustrialização com a menor participação de mão de obra na indústria. O Paulo Morceiro, nosso grande amigo, vem trabalhando isso há muito tempo, vem colocando isso de maneira muito clara. A gente teve a menor das participações de mão de obra industrial, ou seja, a nossa tecnologia, como o Furtado colocou, ela era importada de um regime de produção radicalmente diferente do nosso, muito mais avançado, onde a ideia de poupar trabalho era mais funcional do que no nosso caso de mão de obra. A gente nunca chegou a ter 15% da participação da mão de obra no setor industrial. Chegou a 13, eu acho, acho que foi 13, né, Paulo? Sendo que o normal é 25%, 25% é o normal dos países que se industrializaram. Então, assim, é uma deformação tremenda de organização social da industrialização. Acho que esse seria o primeiro ponto, e novamente, adivinha quem fala isso, o Minsk. O sistema capitalista tem que funcionar para emprego, não para capital. A opção por intensidade de capital leva à irracionalidade do desemprego. Esse é o primeiro ponto. Segundo, do ponto de vista organizacional, pegando a matriz do Rangel, do sócio menor, que no momento seguinte se torna o sócio maior, depois da fase B, da crise do ciclo que ocorre, a gente teria que ter uma matriz estatal focada em algo que a China fez muito, que foi o setor de inovação. Então, gradualmente, você vai trazendo as pessoas, você vai formando as pessoas e jogando esse contingente de pessoas, isso eu estou falando, inclusive eliminando desigualdades regionais, colocando esse pessoal no setor de inovação, o Estado vai mantendo isso, para que, num momento seguinte, quando vier esse grande salto, a gente esteja na liderança. E aí, o terceiro ponto, dentro desse esquema de emprego, formação de um sócio menor, o terceiro item seria a gente ter, literalmente, o projetamento dos setores em que a gente pode fazer esse alcançamento. Porque, hoje em dia, não tem mais como você fazer os grandes projetos do Hirschman, os grandes projetos à la Rosenstein-Rodin, que você fazia num mundo em que ainda era amplamente colonizado no período do pós-guerra. A gente está num mundo radicalmente diferente em que a gente tem que conseguir vantagens comparativas dinâmicas. Então, de novo, foco no emprego, sócio menor com sistema de inovação que vai levar décadas para constituir e a concentração em setores em que a gente tem a vantagem comparativa dinâmica. Esse seria o ponto de partida, eu acho, para a gente pensar um projeto. Veja aqui, só uma citaçãozinha rápida do próprio Rangel, exatamente nesse ponto aí, André, a questão da preocupação com o emprego. Ele aqui, na página 153 da economia do projetamento, apesar de que ele está dizendo não é este o lugar adequado à revista minuciosa dos meios e modos de criar alicientes à inversão. É curto, fique tranquilo. Basta que saibamos que o emprego total da mão de obra varia com o tipo de inversão e não com o preço da mão de obra ou salário. Por outro lado, o projetista, o economista do projetamento, deve estar advertido de que não é sempre que o projeto mais primitivo do ponto de vista técnico é o que assegura a maior demanda total de mão de obra. Não obstante, há um caso em que isso é verdade para o economista do país subdesenvolvido, esse caso se reveste de especial interesse. Quer dizer, aqui nesse livro, muito bem lembrado pelo Elias, há uma preocupação extremamente grande com essa questão de desenvolvimento, industrialização, projetamento, com o máximo de aproveitamento da mão de obra disponível. vai lá. Não, e ele fala que, está subentendido nessa frase de que arroz salarial não gera mais emprego. Ele deixa muito claro nessa frase, nessa parte desse livro. Então, eu concordo plenamente com o André, só queria trazer mais dois elementos. Insistir em um, que é a maioria política, a nova maioria política, então o Lula e o Ciro Gomes têm que se beijar na boca, essa coisa toda. Nós não temos que, nós não temos que colocar obstáculos a isso, como tem, as pessoas têm que colocar em, tentam colocar com, com frequência. Agora, eu quero trazer um elemento geopolítico que era muito caro ao Rangel, porque o Rangel percebia que na mudança de centros hegemônicos no mundo, o Brasil sempre tirou vantagem disso. E isso é o que explica o Brasil ter estado bem no século XX e a Argentina fundado, né? Porque o Brasil conseguiu reagir ativamente às mudanças de centros hegemônicos. Está ocorrendo uma outra hoje. O Brasil tem poder, por exemplo, suficiente, já comentei isso várias vezes em live com o Paulo Galo, com o André, de colocar a faca no pescoço da China. Então, para quem acha que eu sou um agente chinês e tal, não sou brasileiro, eu tenho equidistância em relação à China e Estados Unidos. O Brasil tem que fazer com a China o que a China fez com todo mundo. Ah, China, você quer vir aqui e dar o mercado 5G para a gente, quer entrar aqui e tal, quer comprar isso, comprar aquilo, tudo bem. Eu quero todas as tecnologias relacionadas aos trens de auto-velocidade para nós. Eu quero toda a cadeia produtiva do 5G à nossa disposição. E deixe a América do Sul como um mercado para nós cuidarmos desse mercado. Você cuide da América Central, da África, a gente pode combinar o jogo por aí. É, o Brasil é o centro da América do Sul, ele teria que exercer esse papel de ser o centro da América do Sul. O que eu conseguiria é tirar tudo da China nesse momento atual hoje, em que a China está sendo cancelada no mercado mundial dos semicondutores. Por que eu estou dizendo isso? O exemplo do Irã, o Irã conseguiu, Zé Marcio Rê, tirar um acordo da China de 500 bilhões de dólares de investimento, a China vai industrializar o Irã, vai construir um metrô de Teherã e a Coreia do Norte pegou uma beirada e vai dispor de mísseis para o Irã. Ou seja, a gente troca de petróleo. Um acordo ultra vantajoso para o Irã, que vai sair da Idade Média em muitos aspectos e vai entrar na Idade Contemporânea em outros. O Brasil conseguiria tirar muito mais da China. Acho que aí tem uma oportunidade de fazer o alcançamento via enfiar faca no pescoço com a China. Eu penso dessa maneira. Porque a geopolítica explica muito mais que a economia nesse aspecto. O mundo está passando por transformações e o Brasil está perdendo uma janela de oportunidade muito grande. E o mesmo com os Estados Unidos. Estados Unidos, a China vai nos ver isso aqui. E você? Ah, nada, então, desculpem. China, pode chegar aqui só... Mas, Elias, qual que é o plano B, Elias? Porque se 2022 ocorrer o que hoje está se desenhando e replicar isso aí, a gente tem que ter um plano B. Se essa janela de oportunidade for embora. Enquanto Elias formula... Só um ponto que... Não, meu ponto é o seguinte, suponha que essa janela passe, existe aí um traçado tecnológico, né? Se essa janela passar, a gente vai ter que pensar o que vai vir depois, porque a gente vai ficar para trás se o que o Elias está desenhando não ocorrer, e a gente vai ter que ter alguma solução para o que vem na sequência. É nesse sentido que eu estou colocando. Eu acho que tem duas coisas que o Elias... Não, que o Elias está chamando atenção, porque é o seguinte, eu acho, eu sou um otimista, eu saio, piso no cocô de cavalo, eu falo, opa, tem puro sangue na área, né? Então, dá um desconto do meu otimismo. Mas eu acho, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que o nosso mandatário de plantão não se reelege. Eu acho. Está tendo um desgaste muito grande, a própria pandemia, a performance na economia, enfim, uma série de fatores, não cabe... Eu quero te dar um amém, você que é o nosso pastor nessa live, eu dou um amém a essa fala. Tomado. E eu acho que essa preocupação do Elias está corretíssima, tem que fazer uma consertação aí, não é? E já começou, parece que já começou essa consertação e fazer exatamente isso, porque com esse ministro das Relações Exteriores que temos e com o Mandrião, isso... Não, não, ministro das Alucinações Exteriores. Ministro das Alucinações Exteriores, é, o cargo de Estado, por favor. Exatamente. Eu acho que o Elias tem encarradas em razão, nós podemos estar com uma parceria extremamente importante com a China, né? Eu acho que vai ser fundamental isso. Mas vai lá, para por aqui. Mas por que, Zé? O plano B, até... O que eu tenho visto, a minha percepção de que essa instabilidade internacional e essa mudança hegemônica vai demorar ainda muito tempo. Então o Brasil vai ter muito... Essa janela de oportunidade vai demorar por muito tempo ainda, tá? Então o problema central volta-se, vamos dizer assim, a solucionar o nosso impasse político. Né? E do ponto de vista do programa, o Ciro avança. O Ciro avança, mas o Ciro não lê o Rangel. Então o Ciro escreve ali, acho que... Você nem se... Acho que o Nelson Marcos... Nós vamos fazer uma live com ele, Elias, se tudo der certo, para a gente levar o Rangel para ele. Mas chama... Mas nessa live com o Ciro, chama o Elias? Não, o Elias que vai fazer a live, como chama o Elias. Ah! O Elias é... O Elias é a alma e o corpo da live. Ah, então Elias... A gente não vai levar da mesma maneira que vocês... Que o Bresser foi levar o novo desenvolvimentismo para ele, eu acho que a gente tem que levar isso. Ele é um cara aberto, vai ser... Muito boa a ideia, muito, excelente ideia, excelente ideia. Quando vejo o Ciro falando, claramente você percebe que ele não leu o Rangel. Claramente ele não leu o Rangel. Mas ele pode ler o Elias, ele pode ler o Elias. Deixa. Ele leu o Elias, tá bom. Ele é o Rangel com adiornamento, para lembrar o termo que o André pediu para explicar. Se ele lê o Elias, é o Rangel adiornado. Eu acho que ele, por exemplo, o Ciro, ele fala da China às vezes umas coisas absurdas. De que a China é um campo de trabalho forçado. Ele fala isso às vezes. Ou seja, talvez não esteja sabendo o que está acontecendo na China. Elias, como eu e o Paulo, a gente sempre diz, todo político é de alguma maneira refém de algum economista defunto. Então, isso é a frase do FEM. Sem saber. A gente precisa atualizar. A gente precisa levar isso e ele é um corpo, vamos dizer, é um quadro político que se abre a esse tipo de discussão. A gente tem que oferecer algo. E ele é certamente aquele que não está na modinha do liberalismo, que infelizmente ainda ocorre. O Ciro Gomes, eu não tenho nenhum problema com ele, não. Muito pelo contrário. Eu gosto do Ciro, eu gosto do Ciro. Sabe? Mas eu vejo muito Cepal na cabeça dele, entendeu? E a Cepal não dá resposta para o país mais, eu acho. A Cepal, eu acho que... Eu não sou Cepalino, né? Nunca fui simpático à Cepal, inclusive. Eu, né? E ao estruturalismo em particular. Nunca fui simpático a nenhuma dessas duas correntes. Aliás, o Rangel não queria defender a tese dele na Cepal. porque ele achava Cepal uma coisa... É isso, vamos explorar. Eu acho que é legal essa coisa do Caio Prado, do Furtado, do Prebis, do Rangel. Até já... Está acabando o meu gás aqui, já quase duas horas de live, mas... Quantas barrinhas, Paulo, tem aí? Quantas barrinhas? Uma barrinha, uma barrinha só, cara, mas eu não quero zerar porque eu quero ouvir o Zé Martins cantando, mas... Eu acho que a gente já... Para mim, que estou prejudicado de forma intestinal, a gente podia ir caminhando para terminar, eu acho. Eu adorei, eu adorei essa ideia que vocês tiveram de fazer essa discussão do Elias com o Ciro, viu? Adorei essa ideia. Adorei, adorei. Deixo aqui em público o convite a ele para vir aqui no meu canal, a gente traz o Elias, bate um papo federal com ele, literalmente. Porque deixa eu te falar com o Cungo, sem nenhuma... Com toda a franqueza. O Elias está conduzindo um dos projetos de pesquisa mais originais, primeiro, e mais importantes nesse país. São poucos projetos que têm essa preocupação, essa magnitude, essa seriedade, não é? Claro que na minha fala tem um bias aí, porque eu também sou rangeliano. Mas tirando esse bias, o projeto de pesquisa do Elias é algo extrema. Você pode concordar ou discordar dele? Isso é outra... O projeto de pesquisa... Eu acho que é legal até pedir de novo, se vocês puderem explorar um pouquinho da tensão entre Furtado, Prebs, Caio Prado e Rangel, para ficar claro até para as pessoas, porque o projeto Sepalino, ele ganhou o coração e mente dos heterodoxos no Brasil. Muito mais do que um projeto rangeliano. Então, se vocês puderem explorar só um pouquinho disso daí, Elias, só para deixar claro, você não acha, Zé e André, porque... Vai lá, Elias, vai lá você, vai você, vai você. Não, eu vou só... Cara, só vou dar um exemplo dessa, porque também seria uma outra live, né? Seria uma outra live. O Rangel tinha muita admiração pelo Prebs, ele admirava a ideia do Furtado de que o Brasil se industrializa quando ele internaliza o capítulo 4, eu acho, do livro do Furtado, quando o Brasil ele internaliza o Centro Dinâmico da Economia Mundial, ele é simpático a isso, ele é grato a isso, porque sem isso o Rangel também não existiria, né? Mas o Furtado não percebe as mudanças institucionais que o Brasil faz na década de 60 e que leva ele a falar que o Brasil ia virar uma semicolônia, aquela coisa toda... Aquela entrevista trágica do Furtado ao... Aquele... A revista francesa lá que o Brasil ia... Aquela coisa toda de estagnação, aquela coisa... O que eu vejo é o seguinte, para os sepalinos... Vou dar um exemplo aqui da diferença do Rangel para os sepalinos, tá? Para os sepalinos em geral, o seguinte, o Brasil não pode dar certo porque nós temos uma baixa produtividade na agricultura e, portanto, uma agricultura de baixa produtividade é um empecil ao processo de industrialização, tá? O Rangel, ele lê o Lênin, não é? E o Lênin, quando descreve o processo de industrialização da Rússia, ele diz o seguinte, o feudalismo russo não é um empecilho ao desenvolvimento do capitalismo na Rússia e, ao contrário, o capitalismo russo, quando avança, ele vai criando novos mercados. Ou seja, é a cidade que vai pautando o desenvolvimento da agricultura e não o contrário. Quando o Lênin coloca isso naquele clássico livro dele sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Ou seja, olha uma diferença fundamental entre uma coisa e outra porque isso traz uma questão de concepção de país, porque para os sepalinos, o Brasil é uma combinação de atraso e estagnação. E para o Rangel, como bom leninista, o Brasil era uma combinação de atraso e de dinamismo. Olha a leitura do Lênin, apesar do feudalismo, que é o atrasado, o capitalismo não para de se desenvolver. Ou seja, são duas concepções de países diferentes. Eu não gosto, o Guido Mantega faz muito isso de confundir Rangel com Furtado, com Caio Prado. Eu acho que não tem como fazer confusão, são autores diferentes. Elia, você tem toda a razão e nem precisa ir a Rangel e a Lênin, até os ortodoxos daqui, a tese do Pastore, se você der preço para a agricultura, a resposta da agricultura aos preços. Se você der preço, a agricultura responde, está certo? Não, só para terminar isso aqui, porque quando eu leio o Furtado, eu vejo aquele cara na França vendo o seguinte, porra, aquele país não vai dar certo, não sei o quê. É o que eu brinco, eu brinco, para os dependentistas, o Brasil é um país sem passado e para os separinos, o Brasil é um país sem futuro. E o Rangel, então está o Furtado lamentando. Elia, você falou mal do Furtado, o comecão está ruim, cara. Você não pode falar mal do Furtado no meu canal, que é para a comecão ficar ruim. O autor mais universal nosso, eu não falo mal do Furtado, eu só estou colocando diferença. Eu não entendo com você, só, Elia. É que quando você falou do Furtado, a comecção ficou ruim, cara. Não, o Furtado viu o Brasil indo de mal a pior, aquela coisa toda atrás, agora a questão é cultural, é o subdesenvolvimento, essa coisa toda que eu não concordo muito, eu pessoalmente. E o Rangel é aquele nordestino que está no Brasil dizendo o seguinte, olha, Estados Unidos, nós vamos se alcançar. Olha a diferença de concepção de país entre Rangel e Furtado e Rangel e Cepal. O Rangel não dava, não tinha adoração pela França, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra. Ele queria alcançar esses países. Enquanto que o Furtado, não, esse país não vai dar certo, o subdesenvolvimento, aí vira aquela coisa toda, aquela tragédia que é a separação entre crescimento e desenvolvimento, que eu acho uma coisa trágica essa separação, uma coisa social-democrata de quinta categoria, sabe? O Rangel não. O Rangel olhava para os Estados Unidos e dizia, olha, eu vou te alcançar, viu? Me aguarde, eu posso chegar lá. É quando ele dá os cacetes que ele tem para o pessoal do FM quando vinha no Brasil. Ana Maria Júlia. Ana Maria Júlia. Plagiando a trilogia autobiográfica, né? A fantasia para o Furtado já estava desfeita. E para o Rangel, até a morte, a fantasia estava em construção. Até a morte, a fantasia estava em construção. Você tem razão, já estamos entrando na fase poética do fechamento da live. Perfeito. Bom, gente, eu acho que... As pessoas que sabem dessas coisas, porque, por exemplo, todo ano é 50 mil homenagens ao Furtado, tem que ter 100 mil. Mas todas lamentando o Brasil. Você pode perceber que as homenagens ao Furtado é lamentando que esse Brasil é subdesenvolvido, é isso, é aquilo, nada do nosso dinamismo, da nossa história. Né? E isso é um prejuízo muito grande, porque quando não se fala de Rangel, não se fala de um Brasil que pode dar certo, entendeu? E quando se fala de Furtado, fala de um país, lamenta-se um país que deu errado lá atrás, deu errado agora e vai dar errado lá na frente. Essa é a questão, É um pouco ressentido, não é? É, a utopia, não sei o que, resgatar a utopia, furtar de Ana, pelo amor de Deus, pessoal. Olha, o Brasil pode ir muito mais do que isso, eu acho. Desculpe o meu desabafo, assim, eu tenho esse hábito, ultimamente. Elias, eu só não vou reagir, porque a gente já está uma hora e cinquenta de live. Eu vou deixar essa provocação passar, mas a gente volta para resgatar essa, vamos dizer, essa tensão entre o Furtado e o Rangel, porque eu acho que merece a atenção. Inclusive, a gente, quando for discutir isso, pode começar discutindo o plano trienal e a reação do Rangel ao plano trienal, que é muito... Violenta, violenta, depois ele até pede desculpa, na segunda edição da Inflação Brasileira, lá numa nota de pé de página, ele fala, olha, aqui eu fui, eu chutei as canelas, ele pede desculpa que ele foi violento. Olha, deixa eu fazer um registro, não vou cantar não, viu, Paulo? Não tem condições. Vou dar esse prêmio aos ouvintes, eu vou dar esse prêmio aos ouvintes, não vou cantar. Eu queria só fazer um registro. agradecer demais essa ideia de vocês, foi, achei, aprendi muito, aprendi muito, eu preciso ler mais o Elias, eu li pouco o Elias, eu vou ler, prometo ler mais, não é? E assisti, eu vi que tem uma quantidade muito grande de intervenções do Elias recente no YouTube, vou ouvir, tá? e volto a pedir, eu sei que vocês já vão fazer, volto a pedir esse encontro do, essa discussão do Elias, junto com vocês dois, com o Ciro Gomes, é urgente, urgente isso, urgente isso, pra que dê tempo, não adianta fazer isso nas vésperas do processo eleitoral, porque daí não dá tempo, pra que dê tempo dessa incorporação que o Ciro venha a fazer dessas ideias do, do economia do projetamento adjornada pelo Elias, tá bom? Parabéns a vocês três, adorei e aprendi muito, agradeço muito, obrigado. Elias, suas considerações finais? Dizer que eu tô emocionado, só isso, tô muito emocionado. Elias, se a gente desse aí, a gente ia te dar um abraço, Elias, bem apertado. Não, porque eu acho que falar do Brasil, do Rangel, me toca muito no meu coração, eu não sou isso da China, como muita gente acha, ou seja, também tem uma leitura de Brasil, que eu tenho desenvolvido também, e encontro o Zé Márcio Rego, que ele não sabe, mas eu ouvi o Zé Márcio Rego falar na USP em 97, no meu último ano de graduação, né? Em 97, 22 anos atrás, e a fala dele sobre o Rangel é a teoria da dependência, aquilo me marcou muito, viu o Zé Márcio Rego, a sua fala de 22 anos atrás, olha como eu lembro disso daí, sabe? Elias, fala rapidinho sobre a teoria da dependência, o pessoal aqui no chat tá falando, rapidinho. Não, a teoria da dependência é um pouco isso, ou seja, o Brasil está condenado a não se desenvolver porque o imperialismo não deixa, essa coisa toda, e isso leva muita gente a falar mal de banco e pregar a revolução para jovens fora do mercado de trabalho, enfim, esse absurdo que a gente vê no dia a dia das lives, vale a pena a gente fazer uma subteoria da dependência uma outra conversa que eu acho que eu tenho para mim. Boa, boa, vamos, vamos, vamos. O Zé Márcio Rego, então ele também é parte da minha formação intelectual, então eu gosto de deixar muito claro isso para as pessoas que olha, quando eu encontro pessoas que fizeram parte da minha formação e que fazem parte, eu gosto de reconhecer isso, eu não tenho angústia da influência, eu li o Harold Bloom, eu li o Harold Bloom porque o Zé Márcio me fez ler o Harold Bloom. Não, mas eu li o Harold Bloom influenciado pelo Zé Márcio porque o Zé Márcio fala do Harold Bloom em 97 na USP, ou seja, os gêneros incompreendidos e tal, ou você está vendo como a sua influência foi grande sobre a minha vida, mesmo se eu te conheci pessoalmente, fui te conhecer pessoalmente recentemente, é isso, o Zé Márcio é um dos grandes nomes da nossa intelectualidade brasileira, patriótica, vamos dizer assim, o Zé Márcio é um patrimônio brasileiro, queria deixar isso muito claro para vocês, o que faz parte da nossa vida, o Zé Márcio, não é isso, né? E agora a gente tem a oportunidade de mostrar o Zé Márcio para todo mundo no YouTube, essa é uma das belezas, a pandemia tem um lado devastador, mas tem um lado bom também, não é para você se deprimir não, agora o Brasil inteiro via YouTube vai te ver. Deixa eu fazer um último registro que é o seguinte, contanto que venham na música junto, com o Zé Márcio, mas tem que vir um trechinho, um trechinho. Eu por timidez, eu não queria falar, mas é o seguinte, eu também estou emocionado, viu Elias, eu fico orgulhoso de ver um discípulo de Rangel estar produzindo tanta coisa interessante, com tanta coragem e com tanta seriedade, isso me dá um orgulho enorme e eu estou mais emocionado que você, creia nisso, tá? Um orgulho, um prazer ter participado dessa discussão e André, reitero, chama esse menino mais vezes porque ele está trazendo coisas novas. Obrigado a todos. Ele já é um convidado honorário, o Elias, ele já tem todos os links da live, é só ele clicar aí. Ele é membro do conselho, é membro do conselho. Paulo, suas considerações. Obrigado, não, só agradecer a todos, especialmente ao Zé Márcio Rego que foi buscar energias lá no fundo da aula. Na zona miasmática entre o fígado e a alma. E não, foi demais, fantástico, assim, é como eu digo, isso para mim é o domingo ideal, sentar, conversar com amigos sobre temas que a gente adora e que são da maior relevância para o Brasil, pensadores brasileiros e poder debater de maneira aberta e discutir ideias, algo que, infelizmente, a gente não acha na academia brasileira, é triste você olhar que ninguém lê Rangel, ninguém estuda, ele é menosprezado, as pessoas tiram sarro, quer dizer, um país se mede pelos ídolos que ele constrói, o Brasil não consegue valorizar seus próprios pensadores, nossos colegas, né André, nossos colegas de academia, uma coisa triste, vergonhosa, não conhecem, menosprezam, tiram sarro, quer dizer, que tipo de intelectual é esse, só dá para manifestar tristeza em relação, são grandes amigos nossos, mas de uma pobreza de espírito e de intelectual que, enfim, vou deixar esse registro ruim aqui como fechamento, mas como contraposição ao momento maravilhoso que a gente teve aqui, oportunidade de conversar com vocês, obrigado. Adorei essa ideia de discutir, teoria da dependência, viu, adorei essa ideia, viu, de... a gente tem temas para as cinco encarnações aqui, Zé. Eu nunca me esqueço que o meu pai, ele é libanês, né, e o meu pai estava um dia assistindo o jogo da seleção brasileira, torcendo loucamente pelo Brasil, só que antes do jogo do Brasil, rolou aquele nacional e meu pai começou a chorar. Ele falou assim, filho, esse é o país que me abrigou e esse é o país que você tem que amar pelo resto da sua vida. Ou seja, é isso que eu... Porque ser, vamos dizer assim, ser internacional é ser nacional, né? Então, a minha solidariedade com os povos em luta, a minha simpatia pelo leninismo e pelo internacionalismo proletário, só é possível porque eu amo loucamente o meu país, né? Eu acho que esse é o meu último recado. Valeu. E aí, em homenagem, pessoal, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é celebrar a diferença de uma maneira construtiva, escutar, fazer uma escuta ativa. Eu preparei pra gente finalizar essa live um poema do Rui Proença que se chama Tirania. É um poema bem curtinho pra eu não cansar vocês, mas eu acho que o que a gente faz aqui é exatamente o que esse poema está nos provocando a refletir. Antigamente diziam cuidado, as paredes têm ouvidos. Então, falávamos baixo, nos policiávamos, hoje, as coisas mudaram, os ouvidos têm paredes, de nada adianta gritar. Gente, eu quero agradecer demais vocês pela presença, agradeço a todos e todas que nos acompanharam até aqui, foi fantástico, muito obrigado pela participação, pela ajuda ao canal. abaixo as paredes dos ouvidos. Abaixo as paredes dos ouvidos. Abaixo as paredes dos ouvidos. Fiquem bem, uma boa semana, deixo aqui registrado pra quem está nos acompanhando, quinta-feira teremos uma live sobre a questão do Banco Central, pra todo mundo que veio perguntar aqui, o tema quente da semana. Então, a gente vai ter dois juristas que são opostos a essa medida, tanto dos depósitos remunerados, quanto a autonomia do Banco Central, e eu e o Fábio Terra vamos discutir do ponto de vista da economia. São diálogos direito e economia que a gente está abrindo. Então, convido a todo mundo pra vir participar na quinta-feira às sete horas da noite. Gente, muito obrigado, uma boa semana, um grande abraço a todas e todos.